Eu, em tese, tento dividir dois dias da semana pra cada empresa e um mais livre. Então, segunda e quarta eu cuido de uma empresa, terça e quinta eu cuido da outra, e na sexta é o que tá pegando. Meus pais são empreendedores, então minha mãe, a agência, ela que criou, né, eu sou sócia dela hoje, e meu pai também tem uma empresa. Então, é aquela coisa, sem querer querendo, eu já sabia que meu caminho ia ser esse. Sim, já tava no DNA. Já tava. Tem o financeiro, tem produção, tem atendimento, tem comercial. Eu falei, puta, qual vai ser a minha área? Onde que eu quero ficar? Então, eu fui transitando, foi muito legal, porque eu fiz, tipo, uma integração. Fui treinir, vai. Treinir, eu ia falar, você fez programa de treinir. E eu falei, cara, eu me lembro de um negócio que chama Clube de Assinatura. Vou pesquisar sobre esse mercado. Que era wine, na época, leiturinha, né, que é essas coisas que você paga recorrente e recebe em casa um kitzinho. Ju, que Shark Tank, cara? A gente tem um mês de empresa, o que eu vou fazer no Shark Tank? Vamos trampar, Ju, que isso, Shark Tank, vamos trampar, velho. Não, que Shark Tank. E aí, a gente até brincou, ela falou assim, tem dois lugares que você tem que ir. Pequenas empresas e grandes negócios. Legal. E Shark Tank. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Eu prometi para você que nessa temporada do Empreendacast, só pessoas excepcionais. Eu trouxe alguém aqui que, além de rodar os pratinhos como mãe, empreendedora, duas empresas, ela já teve no Shark Tank, ela faz rolar, é investida com um monte de gente legal, ela faz a coisa acontecer. Desde cedo, trabalhando já e conhecendo como que é ralar e fazer acontecer. Ela resolveu aí, para deixar um pouco mais de tempero na vida, abrir uma startup também, que é o que a gente vai falar um pouco nesse episódio. Mas eu vou deixar ela contar. Se você aí veio pelas redes dela, se você chegou aqui, eu tenho uma mensagem importantíssima. Dá para ser tudo isso ao mesmo tempo, conseguir segurar os pratinhos e está tudo bem, está tudo certo. Você vai apavorar você, mulher, mãe, empreendedora. Naquela câmera ali, ela vai dizer quem é essa mulher, o que você faz. Conta para a minha galera. Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigada, Gu, por me receber. Bom, eu sou a Luciana. Como o Gu falou, mãe, empreendedora, jogo futebol, gosto de cuidar de mim e tenho duas empresas. Não é fácil, né? Nunca foi, nunca será. Mas acho que dá para levar os pratinhos com equilíbrio e com calma, as coisas vão acontecendo. Então, fica com a gente para vocês conhecerem um pouco mais. Temos 24 horas iguais do dia, certo? Como é que você administra as suas 24 horas? Para a gente já começar dizendo um pouquinho de disciplina, de construção, que também não é bagunçado. O negócio tem um jeito de tocar a vida. Como é que você faz suas 24 horas? Ó, Gu, eu gosto muito de rotina. Então, assim, 90% dos meus dias são muito parecidos. Então, eu acordo, tomo meu café da manhã, levo as crianças na escola. Tenho dois meninos, né? O Benjamim e o Valentim. O Benjam para eles. É, o Ben tem oito anos, o Valentim tem cinco. Então, eles já são meus parceiros. Eles já entendem que eles também precisam ajudar. Sim. Então, a gente acorda juntos. Eles já se vestem sozinhos e vão para a escola. Então, sete e meia estão os dois na escola. Eu vou treinar. Eu sou muito fã de cuidar da saúde, assim. Legal. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, até, para que o resto dê certo. Legal. Então, é sagrado. Eu brinco que terapia e treino eu não cancelo. O resto eu cancelo tudo, se precisar. Então, eu treino todos os dias de manhã, exceto na quarta-feira, que eu faço terapia. Perfeito. E aí, dez da manhã, normalmente, banho tomado, já estou trabalhando. Alguns dias home office, outros dias presencial no escritório. E como você faz para escolher qual o CNPJ que você vai tocar? Dependendo de como está pegando o negócio? Olha, depende. Tem fases. Eu, em tese, tento dividir dois dias da semana para cada empresa e um mais livre. Então, segunda e quarta, eu cuido de uma empresa. Terça e quinta, eu cuido da outra. E na sexta, é o que está pegando. Entendi. Eu tentei já de manhã, uma de tarde a outra, mas não dá, porque as coisas se atropelam. Isso funciona para o meu cérebro entender o que eu tenho que fazer naquele dia. E qual chapéu você está? E para o meu time entender também. Então, assim, na segunda e na quarta, o meu time da agência sabe que pode marcar reunião, sabe que eu estou mais disponível, sabe que minha cabeça está lá. Terça e quinta, a galera da startup, do hub, sabe que são os dias das reuniões, os dias de pensar em estratégia com eles. Então, está fluindo assim. Certo. Ah, é perfeito, todas as semanas a Luciana é 2-2. Não. Tem semana que, por exemplo, eu viajo a trabalho para a agência, o hub fica um pouquinho mais em segundo plano. Tem semanas que eu viajo a trabalho do hub e a agência fica. Então, de novo, equilíbrio tem que ter, né? Tá, agora para chegar nessa mulher rodando dois pratões de CNPJ, como é que foi a trajetória? O que você fez? Você fez faculdade, você terminou? Como é que era a Luciana até chegar nessas duas cadeiras? Legal. Fiz faculdade, então me formei em terceiro colegial. O que eu vou fazer da minha vida? Eu venho de família de empreendedores. Meus pais são empreendedores. Então, minha mãe, a agência, ela que criou, eu sou sócia dela hoje, e meu pai também tem uma empresa. Então, aquela coisa, sem querer querendo, eu já sabia que meu caminho ia ser esse. Sim, já estava no DNA. Já estava. E como a gente é muito novo também para saber o que vai fazer, a gente já acha que é mais tranquilo seguir o caminho dos nossos pais. Então, fui fazer administração de empresas, não sabia muito bem o que ia fazer, fui fazer administração e me identifiquei, assim, gostei muito, porque acho que eu aprendi muito mais a pensar do que a fazer alguma coisa específica, sabe? Acho que administração é bem ampla, então você consegue... Mais generalista, né? Mais generalista, exato. Eu sempre fui muito boa em conta, matemática, então eu me dei bem, assim, cuidando, trabalhando e estudando sobre a administração. Aí, só que eu era muito fã de esporte, então eu tinha essa dúvida, eu queria muito seguir a carreira dentro do esporte, sei lá, jornalismo, eu era jogadora de futebol, né? Eu jogava bola na escola, na faculdade. Que legal. Corintiana Rocha, desculpa, gente. Boa. Os Andes, por favor, continue escutando a gente daqui para frente. Estamos fazendo de tudo para cair, né? Eu estava lá, essa semana, ali, torcendo, mas olha, eu vou te falar, tem que amar muito. Sim. Enfim, então eu tinha essa dualidade, eu queria muito seguir essa vida de esporte, jornalismo, me jogar numa carreira completamente desconhecida, e tinha a empresa da minha mãe que me chamava, né? Sim. Mas eu falei, cara, a minha hora de tentar o meu sonho é agora, né? Então eu quero muito... Eu sou dona do meu destino. Sou dona do meu destino, vou me jogar. E aí, só que eu já tinha, desde os 14 anos, eu vinha trabalhando com a minha mãe na agência dela de eventos, né? Que é a Insight. Na época, chamava em foco, a gente fez um rebranding recente, agora é Insight. E eu já tinha experiência, indiretamente, na área de eventos. Então, quando você vai procurar seu primeiro emprego, você não tem experiência em nada, só que eu já tinha um pouquinho de experiência. Sim. E aí, invariavelmente, eu caí na área de eventos. E como eu gostava muito de esporte, o esporte, a porta principal na minha cabeça era a Rede Globo. Eu adorava, né? Assistir jogo na Globo. Falei, cara, eu queria trabalhar na Globo. É lá. É lá. E aí, eu participei de alguns processos seletivos de estágio e entrei na Globo, só que eu entrei na área de eventos. E aí, a gente fazia evento de novela. Então, era um glamour, né? A Globo que a gente assiste na TV era a Globo que eu vivia. Entendi. Porque a gente fazia lançamento das novelas para a imprensa. Pô, você tinha contato direto com o video show, né? Porque o video show cobria todos os seus eventos. Tinha. A área de comunicação e era, assim... A gente via os artistas, fui no Projac. Que legal. E era estagiária. Então, puta, era um sonho, né? Animal. Só que eu também consegui ver que o mundo corporativo, cara, não era para mim, assim. Eu fiquei um ano, né, lá. Assim que eu saí, não tinha vaga para me efetivar. Então, foi a primeira portada na cara que eu tomei. Eu queria ficar. Não tinha vaga. Sentimos muito. Você não quer pegar uma DP para você ficar mais um tempo? Eu falei... Está zoando. É verdade, né? Pegar uma DPzinha... Pegar uma DPzinha para você ficar mais seis meses até abrir uma vaga. É. Irresistível, né? Só que eu fazia GV, a mensalidade era... Na época, hoje, nem sei quanto é, mas... Era assim, com o pau. Eu falei, meu, se pagar uma DP, vai me matar, né? Meu salário não pagava minha DP. É, sim, sim. Na época. Aí, eu falei, cara, não. Quero seguir meu caminho. E aí, fui trabalhar em GT3, que é uma corrida automobilística. De Porsche, Ferrari... Porque eu queria, de novo, trabalharem com esporte. Ah, e esse GT3, ele rola em várias capitais, né? É, Interlagos. É como se fosse uma Fórmula 1. Só que só de Porsche e... Só que só de Porsche, Ferrari, carro esportivo. E aí, foi muito louco, porque eu me deparei, pela primeira vez, com um machismo dentro do esporte, assim. Eu era uma menina dentro de um mercado extremamente masculino. De um assunto mega masculinizado, que era o carro, né? Mega. Mega. E aí, eu me senti um peixe fora d'água, real, assim. Assim, não sofri preconceito, nem fui, né? Não sofri nenhuma violência, digamos assim. Mas eu vi que aquele lugar não era pra mim. E que eu não ia conseguir abrir meu espaço. Porque eu sou meio teimosa, assim. Esse lugar não é pra mim, mas, cara. Eu quero. Eu vou conseguir o meu espaço. Aí, ali, eu falei... E a gente tá falando também de um esporte que usava ali o símbolo feminino como atração, né? De sexy. Exatamente. Que hoje, a publicidade e muitos pararam com isso. Alguns ainda continuam investindo nessa tecla que não funciona mais. Mas o do futebol, eu lembro disso. Do automobilismo. Do automobilismo. Fortíssimo, né? Fortíssimo. Caraca, então, a todo tempo ali, você tinha que saber separar. Cara, e eu me sentia muito mal. E eu era muito inexperiente. Meu, meu segundo emprego. E eu não tinha tido nenhum contato ainda, eu acho, com isso. Né? Agora, com 35 anos, mulher, empreendedor e mãe, eu já vivi muita coisa. E acho que hoje, se eu me encontrasse naquela situação, eu saberei me posicionar. Sim. Na época, eu não sabia. E aí, aquilo me causou um desconforto tão grande que eu falei, cara, isso não é pra mim. Vou embora. Desisto. E aí, eu pedi demissão, desisti. Falei, não é pra mim. E aí, fiquei meio num limbo, assim, cara, e agora? O que eu vou fazer? Eu não queria ir pra empresa da minha mãe ainda, porque eu sabia. A hora que eu entrar lá, eu não saio mais. E aí, só que a empresa entrou numa crise, né? A agência tava precisando se reinventar. Minha mãe falou, cara, vem pra cá. Enquanto você não encontra outra oportunidade, você fica aqui. Puta, eu nunca mais saí. Corta, 14 anos depois, tô com ela até hoje. O que você começou fazendo lá, pra gente entender, assim? Eu tenho duas dúvidas. O que você começou fazendo? E depois me conta como é responder pra mãe como líder. Além da líder em casa, ser líder na empresa. É, olha, eu entrei como estagiária. Eu entrei fazendo trabalho administrativo do administrativo. Eu sempre tive muito medo de entrar lá e justamente ter essa... A filha da mamãe. Chegou a filha da mamãe, né? Ela pode tudo aqui. Ela vai mandar na gente. Ela tem a caneca com o nome dela, que ela trouxe de casa. Exatamente. Eu tinha muito medo, eu queria conquistar o meu espaço, né? E por isso que eu não queria entrar tão nova lá. Porque eu acho que eu queria ter a minha carreira e entrar lá e dizer, não, olha aqui, ó, eu fiz a minha história e entrei. Só que eu que fiz a minha história lá dentro, né? O tempo que disse isso. Então, eu entrei com o dano de assuntos administrativos. A conta do telefone, tentando reduzir despesa de papelaria. Coitando muito do ADM ali, que não tinha... Deixando a conta do banco, que precisava ter um pouco mais de, né? Exato, exato. Alguém mais confiado. E também transitando um pouco pra entender aonde que eu queria ficar, né? Porque dentro de uma empresa, a gente tem mil áreas. Tem o financeiro, tem produção, tem atendimento, tem comercial. Eu falei, puta, qual vai ser a minha área? Onde que eu quero ficar? Então, eu fui transitando. E foi muito legal, porque eu fiz, tipo, uma integração. Fui trainee, vai. Trainee, eu ia falar. Você fez programa de trainee, é. Então, eu fui transitando ali e sempre enxergando ela muito como minha chefe. É muito difícil separar. É. Nessa época, eu já morava sozinha. Porque quando eu fui fazer faculdade, eu saio de casa. Entendi. Isso ajuda. Então, né? Eu já não morava com ela. Se levasse pro travesseiro, levava alguma coisa sobre a relação, não sobre o teto, né? Que tava. Exato. Exato. E aí, fui pegando meu espaço aos pouquinhos. Comecei, assim, a me entender no financeiro. Foi onde eu montei meu acampamento, no começo. E é uma das áreas que eu cuido até hoje, né? Na agência. Até porque a minha mãe era muito... Quem empreende, quem é empreendedor, tá aceitando a gente. A gente, financeiro, é onde a gente tem mais medo, né? Sim. A gente tem que ter gente de confiança, né? Aquela frase que todo mundo fala. Então, acho que foi onde ela falou, meu, fica ali. Tipo, eu tenho alguém meu que eu confio de olho no que tá acontecendo. E você é quase uma nativa da internet, né? Porque a internet, ela explode em 90 ali. Exato. Você já seria uma nativa, mas nós, com 30 e poucos, né? A gente teve, na nossa adolescência, o contato com a informática. Provavelmente, sua mãe viu ali, vislumbrou. Puta, é a menina que vai resolver e vai informatizar a agência inteira, né? Exato, exato. Não, e aí tinha um sistema lá mega arcaico no financeiro. Falei, cara, vamos achar um sistema melhor, né? Possível, né? E é isso. E a gente tinha um desenvolvedor dentro da agência. Falei, ô, Guerreiro, chega aqui. Vamos fazer um sisteminha simples, só pra gente conseguir se entender? E eu também, como eu era jovem ainda, né? Eu tinha muita ideia. Eu queria entrar ali e fazer a coisa diferente, né? Isso é legal, ter gente jovem na empresa. Isso é uma coisa que eu faço muito na minha empresa. Oxigênio, né? Alguém empurrando. Tem que ter. E aí, fui ficando, fui ficando, fui ficando, fui ficando. E fui conquistando o meu espaço. Aí, fiquei no financeiro um tempão. A hora que eu arrumei a casa do financeiro, eu comecei a navegar no atendimento. Ajudar ela um pouco mais com o cliente. E aí, enfim, hoje eu sou CEO junto com ela, né? Porque a gente se dividiu. Ela é do comercial, ela cuida do comercial, toda a parte de captação de cliente. Ela é, meu, assim, a minha maior escola da vida. É muito louco você ver sua mãe e, tipo, fala, cara, ela é muito foda. Caveira. Caveira, foda. Faca na boca, legal. E aí, eu cuido da operação, do financeiro. Então, normalmente, um projeto entra, ele vem pra minha mão. A gente tem um time, né, hoje, lá na agência. E o que foi muito legal, já contando um pouco aí, pegando o storytelling na linha do tempo, né? É que pandemia, em 2020, né? Que eu já me perdi no tempo aqui, mas... Pati, diga, sexta-feira, 13 de maio, março. Exato. Eu tinha um bebê de oito meses. Verdade, o Valentim. O Valentim tinha oito meses, quando a gente entrou em lockdown. Caraca. Pequeno, ele era pequeno. E aí, a gente sempre trabalhou na agência com evento corporativo, degustação dentro do supermercado, ativação em grandes eventos, stand, né? O nosso negócio hoje, lockdown, fecha tudo, para tudo. E agora? Acabou, não tinha. Não tinha. Saíram cancelando todos os contratos de evento. Tudo, tudo, tudo. Não podia ter aglomeração. Fechou. Minha mãe olhou pra mim e falou assim, e agora? Ela falou, mas a gente não pode... Ela falou, cara... Mas o episódio é seu, você pode falar, tá? Fudeu, é isso. O que nós vamos fazer? E o que foi mais louco, ela falou assim, Lu, eu não tenho mais repertório pra me reinventar. Eu tenho, cara, 50 anos, 52, acho que ela tinha na época. Nova. Meio nova, mas ela falou assim, eu não sei, como é que eu vou criar uma empresa de novo? Né? Eu tô há 25 anos fazendo isso. Não, sendo que o motor e o coração da parada é gente. Total. Não, você tem que se reinventar mesmo. Não tinha muito plano B. Ah, vamos... A gente foi para os eventos online. Né? Transmissão online. Mas a gente não sabia fazer. Assim, era muito novo. Nada do que a gente fazia funcionava. Nada, a gente não era do online, a gente não era agência de digital, a gente era agência de off. Offline, tudo que era off a gente fazia. Teve que aprender na marra tudo. Tudo. Como é que vocês rebolaram, assim, nesse... Então, como é que a gente rebolou? Eu falei assim, mãe, cara, me dá três semanas pra eu pensar. Primeiro que assim, a gente tinha, ao mesmo tempo, que reorganizar toda a questão financeira da empresa, porque a gente tinha que sustentar os funcionários, a gente não queria mandar as pessoas embora. Né? Então, você tem que administrar as famílias, quanto tempo isso vai durar. A cabeça de todo mundo, a gente virou terapeuta, né? A cabeça de todo mundo pirado dentro de casa. Né? Equipamento. Então, assim, a gente tava mudando de escritório exatamente na semana. Juro, a gente ficou com as coisas dentro das caixas um ano. Caraca. Porque a gente encaixotou tudo num escritório, a hora que a gente mudou, lockdown. Ficou tudo lá, alugado dentro das caixas. Então, a gente teve que ir lá pegar todos os computadores, distribuir na casa de todo mundo. Aquele caos que todo mundo viveu. E vai estar nos livros lá pro Benja e pro Valentim. Enquanto isso, pensando como é que a gente vai ganhar dinheiro. Porque a gente tá gastando aqui, tendo que sustentar todo mundo a estrutura. E como é que a gente vai ganhar dinheiro se tudo foi cancelado? E uma icônica de quando volta. É, a gente achava que era 15 dias, depois achava que era um mês. Depois falou, meu... E vocês foram o último setor a voltar, né? Último. Últimozão mesmo. Últimozão. Não teve, gente? Gente. Caraca! O que vocês fizeram nesse meio tempo? Aí eu falei, cara, eu preciso pesquisar como é que... Na época, a gente fazia muita ação de degustação, né? E de entrega de brinde dentro de loja. Então, quando você vai numa farmácia, ela fala, ó... Você não quer conhecer o sabonete líquido novo da Colgate? Uhum. Dava uma amostrinha grátis, você suplementava o produto e comprava. Eu falei, cara, a gente tem que levar os produtos pra casa das pessoas. As pessoas estão em casa, eu tenho que pegar o dinheiro que a Colgate ia distribuir essas amostras na farmácia, vou pegar essa grana e vou falar, Colgate, você vai entregar essas amostras na casa da galera. Agora, como é que eu vou entregar essas amostras na casa da galera? Falei, bom, tem delivery. Isso. E vai bombar. Tá todo mundo em casa. E foi uma explosão mesmo. Foi uma explosão. E eu falei, cara, eu me lembro de um negócio que chama Clube de Assinatura. Eu vou pesquisar sobre esse mercado. Que era wine na época, leiturinha, né, que é essas coisas que você paga recorrente e recebe em casa um kitzinho. Falei, eu vou estudar de Clube de Assinatura, porque eu acho que delivery todo mundo vai fazer. Delivery, eu vou ser mais uma. Eu crio um negócio meio diferente. E ainda o delivery você precisa de tijolo, né? Você precisa de... Era muito caro já. Os caras já tinham, já eram grandes, eles já faziam esse tipo de ação, né? As darks iam explodir, né? Já existiam e iam explodir. E as dark kitchens, pra quem não sabe, são as cozinhas que tem aí alguns endereços. Continua ainda esse business, mas ele explodiu na pandemia. É isso. E aí eu comecei a pesquisar sobre os clubes de assinatura. Falei, meu, que negócio é esse? Que segmento é esse? Quantos tem no Brasil? Tem do quê? E aí fui. Fiquei, tipo, uma semana mergulhada nos clubes de assinatura. E aí eu descobri que tinha um clube de cosmético, que é grandão, que é a Glambox. E eu tinha um job da Colgate, que era justamente esse, dos sabonetes faciais. E eu falei, cara, eu vou falar com a Glambox pra gente colocar a mostra da Colgate na caixa. Fui, desenhei, apresentando pra Colgate, Colgate amou. Falou, fechou. Vamos fazer. É isso. Aí eu falei, cara, tem um negócio. Achei um caminho. Comecei a pegar todos os clientes e fazer match com todos os clubes de assinatura que eu conhecia. E aí a gente fechou uns quatro projetos, assim, naquela época. Que você já aproveitava a logística, que é a parte mais dolorosa, né? Muito caro, né? Da distribuição. Exato. Alguns tem até reversa, que é mais uma outra parada, né? Fazer logística reversa é loucura. Mas, e aí, rolou. Aí rolou. A gente começou até a fazer cliente que não era produto, por exemplo, a WD era nosso cliente na época, que é de HD externo e tal. A gente envelopou a Nerdial Cubo, que é um clube geek gamer. A gente envelopou a caixa, colocou um golden ticket igual a fábrica de chocolate dentro, pra quem ganhasse o golden ticket e ganhava o HD. Então, a gente começou a fazer ativação mesmo com os clubes de assinatura. E aí eu falei, gostei desse mercado de assinatura. E como, antes de você falar de gostei do mercado de assinatura, como é que foi a repercussão? Porque assim, ó. O golden ticket, por exemplo, ele gera esse negócio assim de fui escolhido. E se você ganhar, você vai tirar foto, você vai fazer todo o lance da parada. Mas tem o lance que você, como você tava na casa das pessoas e a gente tava com um pouco mais de tempo, como é que rolavam os unboxing das paradas? Porque você fazia uma coisa que não tinha no seu mercado presencial. Se eu degustar alguma coisa no mercado, eu não ia pegar o Stories e falar, tô aqui tomando. Era muito difícil. Hoje faz, porque tudo vira conteúdo. Mas na época, não. A galera começou a abrir as caixas e marcar as marcas, porque aí as campanhas ficaram muito melhores do que você já fazia. Não muito. Tanto que esse case da Nerd Jocubo é um dos que eu mais lembro, porque a Nerd Jocubo já vendia. Ele já tinha uma coisa mais estruturada. Era um dos poucos clubes que já tinha isso estruturado. Ele já vendia um pacote com conteúdo. E eu não sabia nada disso. Eu falei, mas peraí. Ele disse, não, a gente tem 10 micro influenciadores que os caras vão abrir, a gente vai compartilhar com você o roteiro, eles vão gravar, vão marcar. E isso já vai ter, sei lá, milhões de impactos além das caixas. Porque pra mim, só o impacto das caixas já tava bom. Sim. Claro, eram 30 mil caixas que a gente ia distribuir. Pra mim, tá lindo. Não, não. A gente vai impactar 200 mil pessoas. Como assim vai impactar 200 mil pessoas? É, não. Porque tem os 30 mil, mais os 10 influenciadores. Cada um tem uma audiência de X mil pessoas. Eu falei, caraca. O custo por impacto disso é muito mais barato do que eu fazia. É. Então, eu comecei a aprender também. Porque eu era, eu assim, eu não sou geração TikTok, né? Eu sou cringe. É, eu também sou. Tamo junto. Tamo junto. Saudades do Orkut. É, então assim, eu não manjava disso, né? E só que eu vi que era uma oportunidade muito legal. Até pra quando voltasse, né? Que daí agora, hoje a agência mudou muita coisa. Uhum. E a gente vende muito mais agora o pacotão. O on e o off já. Porque impacta muito mais gente. Por isso que teve o rebranding também. Por isso que teve o rebranding também, exato. Enfim. Aí você se apaixonou por essa parada de assinatura e começou a ver que também o negócio ali tinha como organizar essa baguncinha aí legal. Exato. O que eu percebi, Gu? Primeiro, que a gente só conhecia meia dúzia dos clubes que de fato existiam. Então eu vi que a gente só conhecia os clubes grandes, que eram esses que eu falei aqui. Glambox, Wine, Leiturinha, Tag Livro, sei lá. Nerd ao Cubo, os maiores. É os caras que eu encontrava no Google, quando você dava uma gulgada lá. Que gastava um pouquinho de tráfego pago. Exatamente. Só que tinham muitos outros, menores. E quando eu entrava em contato com eles, os caras, nossa, tipo, nunca ninguém me ligou pra fazer nenhuma ação. Mas você não quer me ajudar? Você não quer me vender pra alguém? Você faz site? Você faz consultoria de Instagram? Você faz não sei o quê. E aí eu comecei a virar 0800 de clube de assinatura menor. Tipo, os caras querendo que eu gerasse negócio pra eles. Eles viram que eu era uma oportunidade de fazer negócio diferente do que eles tinham. Entendi. E eu falei assim, como é que eu vou trabalhar com esses caras? Tipo, um monte de cara menorzinho, mas com um monte de produto muito legal. E eu falava, mano, se eu não pesquisasse isso, nunca que eu ia achar. Como é que eu faço as pessoas acharem esses caras? E aí fui estudar sobre esses mercados e fui pros Estados Unidos. Mergulhei no mercado americano, não fui até lá, porque não podia. Mas mergulhei no mercado americano pra entender, porque eu sabia que lá tinha muita assinatura. Tem assinatura de lâmina de barbear, assinatura de tudo que você possa imaginar. A Alexa foi criada pela Amazon pensando que ativaria os clubes de assinatura, né? Acabou virando uma assistente virtual. Eles vão descontinuar a Alexa, né? Eles anunciaram, porque não pegou do jeito que eles queriam. Porque, teoricamente, você chegaria pra Alexa e falar assim, ó, já que eu tenho um clube de assinatura da minha geladeira, das coisas da geladeira, Alexa, refaça a... Minha assinatura. É, antecipe a entrega da minha assinatura. Tá acabando tal coisa. Isso, a ideia inicial da Alexa foi isso. Mas aí virou uma assistente comercial de tudo. Hoje ela faz a lição de casa do meu filho, né? Que ele é safado. Ele pegou as manhas, né? Ele chega lá e pergunta... Maravilhoso. A Alexa, quanto é 2 mais 2? E ela entrega tudo. A Alexa é maravilhosa. Então, e aí... Enfim... O americano sabe fazer bem isso. O que você descobriu de legal lá na bola de cristal dos Estados Unidos? Descobri que tinha muito clube de assinatura, de tudo que era coisa. Descobri que tinha um marketplace de clube de assinatura, que aqui não tinha. E descobri que tinha muito clube pequenininho. Que aqui também tinha. Eu falei, bom, a gente tem alguma sintonia. E descobri que eles estavam 10 anos na nossa frente. Né? Em termos de faturamento, de tamanho de mercado. E eu falei, bom, tudo que os Estados Unidos faz, o Brasil faz. Demora. Então, delay de alguns anos. Era de alguns anos, agora são de algumas semanas, né? Exato. Mas aqui, esse assunto deve pegar. Lockdown, todo mundo em casa. Falei, hum... Tem cheiro de negócio aí. Que legal. E também, assim, não contei, mas eu queria um clube de assinatura pra minha família. Porque eu tava com um bebê de oito meses em casa. Eu morria de medo de sair. Sim. E eu queria receber tudo em casa. Eu queria fruta, verdura, legumes. Ele entrou deção alimentar. Pensa, comendo as primeiras bananas, maçãs. Eu tinha que ir no supermercado comprar isso por semana. Sim. Falei, cara, eu quero um clube de assinatura pra entregar em casa. Você assinou o Gourmerzinho? Não conhece o Gourmerzinho? Não, eu assinei o Raízes. Raízes? Eu assinei o Gourmezinho. É, chegava lá as paradinhas. É, então. Porque eu falei, ah, muito mais prático, né? Só que eu não consegui encontrar tantas opções. Eu queria comparar os clubes. E não tinha um lugar pra eu fazer isso. Né? Eu falei, pô, você quer um hotel? Você quer alugar uma casa? Você entra lá no Booking, no Airbnb. Pesquisa, avalia, compara, nananã. Eu falei, eu queria um lugar desse pra clube de assinatura. Seria tão bom. E não tinha. Aí eu falei, cara, eu vou montar um negócio. Sei lá, aquelas loucuras. Vou organizar a bagunça. Vou organizar a bagunça. Vou montar um negócio pra um problema que eu tive, né? Eu não consegui achar os clubes de assinatura. Do outro lado, eu tava virando consultora de clube de assinatura pela agência. Falei, eu vou pegar as duas coisas e vou juntar numa só. Vou montar um negócio que vai fazer os caras venderem mais. Os caras serem encontrados. Vou levar serviço pra esses caras. E ao mesmo tempo, como consumidora, eu vou conseguir encontrar e comparar os clubes num lugar só. Sim. Falei, ótimo, a ideia é essa. Mas como é que eu vou fazer isso? Tipo, por onde eu começo? Guerreiro. Chamou o guerreiro? Não, então. Podia ter sido o guerreiro. Não, aí eu liguei pro meu pai. Que nessas horas, eu falo, quando eu tenho uma ideia louca, eu ligo pro meu pai. Falei, pai, tive uma ideia meio louca aqui. Meio pandemia. A Infoco ainda tá meio devagar, né? A gente tá fechando uns negócios. Mas eu precisava inventar outra coisa. Seu pai tem empresa do quê? Ele tem uma consultoria de idiomas. Ele trabalha com língua, né? Então, aula de inglês pra executivo, teste de proficiência. Ele explodiu também na pandemia, né? E na volta também, né? Porque daí as empresas começaram a requalificar as pessoas. Perfeito. Seu Lúcio, né? Um abração pro seu Lúcio aí. É isso aí. Aí eu liguei, pai, tô com uma ideia muito doida aqui. Só, cara, acho que eu preciso de desenvolvedor, assim. Porque parece um negócio meio complexo. Aí eu falo, não, vamos fazer uma reunião. Você me conta melhor o que é. Um call, né? E assim, né? Um call com um bebê no colo. O outro jogando bola. Porque o outro tinha três. Derrubando o lustre. É, meu ex-marido trabalhando na minha frente. Aqui também. Cala lá. E aí fiz um call e falou, cara, o Bruno. Liga pro Bruno. Eu falei, quem que é Bruno mesmo, pai? Ah, um amigo meu. Lembra que ele mora na França? Ele é desenvolvedor. Ele faz tudo o que você quiser. Bruno é o cara. Falei, fechou. É o Bruno. Três dias depois, eu tava em call com o Bruno. Mostrando a minha ideia. Mostrando o case dos Estados Unidos. Que eu queria que fosse meio benchmark do meu. Só que eu falei, o Bruno, eu não tenho dinheiro. Eu tenho uma ideia. E o Bruno, lockdown, pandemia também. Ferrado. Ele falou, cara, vamos fazendo? Eu tinha um designer na agência que tava mega ocioso. Eu falei, ó, vou pegar o Juan. A gente cria uma marca. A gente monta um site. E você vai desenvolvendo aí. Cara, e assim foi. E fomos. Isso foi em março de 2020. Em novembro, a gente lançou o Hub Homebox. Que é a minha startup. Tinha 12 clubes na época. Que foram os primeiros caras que eu tinha ali falado por conta da agência. Sim, você já tava com consultoria. Eu já tava com consultoria. Ou que a gente já tinha feito algum tipo de negócio. E lançamos. Despretenciosamente. Eu não tinha ideia que eu tinha um negócio naquela época. Assim, é muito doido como você vai fazendo. Né? Às vezes e... É, uma coisa que eu ia te perguntar. Como é que você monetiza isso se você é o Hub? Comissão. Comissão sobre indicação. Sobre as vendas. Sobre as vendas? Sobre as vendas. Que legal. Eu sou um marketplace tradicional. O formato é como se fosse um mercado livre. Um Amazon de livros. O seu tem de... O meu tem tudo. Assim, hoje a gente tem 50 clubes. A gente já foi maior. A gente fez um replanejamento aí gigantesco. Que aí caiu um pouco o número de clubes. Mas a ideia é que você entre lá. E você encontre clubes de todos os segmentos. E como assinante, qual é a minha maior dor hoje? A nossa maior dor hoje do mercado. Quantas assinaturas você acha que você tem? Duas, assim? De tudo que você possa imaginar, tá? Tô falando de streaming, de rede social, de... Telefonia. Telefonia, telefonia. Sei lá. Tenta chutar aí. Vou chutar umas oito. Não, oito é muito, eu acho. Deve ter umas cinco. Tá bom. E você paga no cartão de crédito, normalmente. Sim, pra juntar milhas, né? Os gurus ensinam aí. Exato. Vamos supor que você perdeu o seu cartão de crédito. Ah, aí ferrou. 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 Você tem que entrar em cinco sites. É a primeira coisa, né? Na ligação é... Você termina com a moça ou com o atendente. Ele fala assim, cara, se você tiver algumas... Assinatura. É. Refassa o cadastro. Com o cartão novo. Exato. Aí sai você lá, perdendo horas do seu dia. Isso aí. Tendo que refazer Netflix, Spotify, blá blá blá. As que topam fazer facinho, assim. As outras tem que ligar e é um... É um baita saco. É. É. Então, o Hub também nasce com essa ideia de você administrar tudo num lugar só. Se o seu cartão for roubado, você entra no Hub, troca uma vez e muda todas as suas naturas. Ah, você conversa com todas eles via API, tecnologia lá que você construiu. Então, pro assinante, é muito mais prático. Então, eu tenho que assinar por... É mais fácil eu encontrar o clube e assinar por você. Exato. Que aí você usa a minha conta digital, que seria o meu cartão de crédito. Pra todos os clubes que estão ali dentro do meu guarda-chuva. A ideia é que a gente tenha cada vez mais clube, né? Então, a gente é uma startup, somos pequenininhos. Mas a gente quer ter streaming, a gente quer ter rede social. A gente tá crescendo pra trazer todo mundo lá. E aí é isso. Você troca um cartão e... Muda tudo. E aí, agora eu tô pensando assim, né? Você tem que entrar nas duas cadeiras. Porque aí, quando eu vou pensar no seu outro business, você volta pra Lu, que começou a ligar pra todo mundo. Exato. E tentando ativar nas caixas. Porque uma vez que você tem lá a agência, os clubes, e você tem necessariamente as pessoas, você pode fazer uma campanha com 50. Exato. Todo mundo receber, por exemplo, uma amostra grátis da Colgate. Hoje, a gente já tem esse produto. Que legal. Que é o casamento mesmo dos dois negócios, né? Então, o lançamento, por exemplo, da Danone, que é um cliente nosso. Vamos colocar dentro dos clubes? Você chega na casa de mil pessoas, cinco mil pessoas, trinta mil pessoas, depende de quanto você quer. Rapidamente. Rapidamente, o público qualificado. Aquilo que a gente já tá falando no começo. Segmentado. Ah, eu quero só mulheres, mães. Vamos colocar só nos clubes de assinatura infantil. Porque 90% do público é mulher com filho, mãe ou pai. Sim. Tem uma criança ali, né? Então, a gente consegue segmentar dentro dos clubes de assinatura, que foi onde tudo começou. Então, assim, os dois negócios têm muita sinergia. Agora, eu tenho um clube de assinatura, ainda tem do sudeste do país e quero entrar pra sua plataforma. Pode entrar. Quais são os requisitos pra eu colocar meu clube lá? Agora eu tô com o chapéu de dono de um clube. Tá. Primeiro, você já tem... Um clube já é ótimo, né? A gente pode até tirar esse chapéu. Se você tem um negócio e você quer ter recorrência, você também pode transformar isso num clube. Ah, e você me ajuda a te transformar? Te ajudo. Ah, aí o negócio ficou. Pera aí, deixa eu anotar aqui. Te ajudo. Vou até anotar aqui e você também toma nota que você estiver assistindo a gente. É isso. Ah, vamos supor. Ah, eu venho do bolo. Vai, bolo caseiro pra galera aqui do meu bairro. Mas, meu, eu tenho cliente que toda semana quer um bolo. Você tem que transformar isso num clube de assinatura urgente. Sim. Porque você já tem a demanda, você vai fidelizar esse cara e vai ter um faturamento previsível já. Corte-frute. Tudo. Tudo. Cara, se você for olhar, assim, ração do cachorro. Ração. Né? Cabeleireiro. Toda semana. Ou você... Você não tem muito cabelo, né? Não, mas eu vou raspar, né? Não, eu vou raspar. Toda semana eu tenho que raspar. Pois é. Tem que fazer a manutenção. Imagina se você tivesse um... Você vai lá, paga uma assinatura recorrente, automático. Você nem precisa pensar nisso. Toda semana você vai lá e corta o seu cabelo. E agora, as condições, os critérios, o modelo, você também ajuda lá na construção do clube. Exato. Porque, por exemplo, se eu tivesse um hortifruti agora, eu nem sei. Ah, como é que eu vou saber se o cara quer maçã, banana e todo dia? Não, é. A gente faz uma consultoriazinha pra te ajudar a montar o seu modelo com base no ticket médio que a gente vê que funciona. Entendi. No mix de produtos que a gente sabe que as pessoas costumam comprar. Então, assim, agora pra você ter ideia, a gente não pode falar ainda, mas tem uma empresa gigante da indústria que entrou em contato com a gente. Que quer montar um clube de assinatura com a nossa ajuda. Que legal. Deve sair no próximo mês aí, depois eu te conto. Muito bem. Eu vou perguntar nos office aqui. No office eu conto. É. Ou Isa, você vai ter que deixar. Isa, nossa operadora, vai deixar as câmeras desligadas. É. Agora, Lu, me conta o seguinte. Se hoje eu posso fazer um clube de tudo, praticamente a tecnologia já foi superada. Sim. Porque você me dá todo o aparato de tecnologia. E aí você recebe uma comissão sobre o meu clube. Isso. Cada assinante. E também a gente faz um acordo que o meu cliente também, ele é base sua pra consulta. Respeitando todas as leis de... LGPD. LGPD e etc. É. E tem casos que quando você veste o chapéu lá da agência, você pode me trazer um benefício como clube também. Porque uma vez que a minha base de clientes é interessante, você pode até reduzir alguns custos que eu tenho porque tem alguém aportando dinheiro pelo meu público. Exato. Você faz essa conexão? Tipo, se a Danone quiser enfiar lá um negócio dentro da minha caixa, eu ainda tenho uma motivação financeira pelo meu público. É. Tem dois caminhos. Um é ele realmente ser remunerado por isso. Então, eu dou lá, sei lá, cinco reais por box que ele tem. Ele tem cinco mil assinantes e vai faturar cinco pau pra colocar um produto da Danone lá dentro. É pouco dinheiro pra Danone, porque a Danone gastaria muito mais pra levar esse produto pra qualquer outro lugar. Então, ela paga cinco reais tranquilo. E o clube fatura uma graninha extra ali na caixa dele. Segundo, dependendo de como é o clube, ele deixa de comprar um produto. Né? Então, muitas vezes ele tira um custo da caixa dele. Então, vamos supor, é um clube de cosméticos. Que pode ser bem maior que cinco reais. Pode ser bem maior que cinco reais. Se for dois, dois... Eu não queria errar o nome do doce com a Danone. Mas se for dois Danoninho, vai ser mais fácil pra não errar. Se for dois Danoninho, já dá oito pila. Exato. Melhor do que os cinco. Ele deixa de gastar oito e ainda ganha mais cinco. Isso, que pra Danone vai custar dois. Exato. Aí fica todo mundo feliz na parada. Todo mundo feliz. E o consumidor recebe... E aí, o que é mais legal ainda? Lançamento de produto. Danone vai lançar um, sei lá, um leite novo. Cara, você vai receber na sua caixa um leite em primeira mão. Não tem no supermercado ainda pra você comprar. Sim. Então, fica uma coisa exclusiva. Que só quem assina... A Nerd ao Cubo faz isso brilhantemente. Eu não sei quem é nerd aí. Conheça a Nerd ao Cubo. Eles não estão no Hub, mas eu sou fazaça do negócio deles. A gente não conseguiu trazer eles aqui pra dentro. Tem muita integração pra fazer. Mas eles mandam cada coisa exclusiva. Que só quem é assinante tem. Agora, Lu, você abre também a possibilidade de resolver um outro mercado. Eu não sei qual é o nome correto. Mas, assim, quando alguém tá tentando lançar algum produto, eles fazem as pesquisas, as degustações e colhem as respostas. Sim. Eu não sei como chamam essas empresas, mas existem um monte. Eu já participei de várias. Existe. Inclusive, é maravilhoso. Também não sei o nome, mas sim. Porque aí você abre a possibilidade de você ter 30 mil respostas num estralar de dedos. Exato. Normalmente, o que a gente faz? Quando a gente manda um produto, vai um folheto com QR Code pro assinante escanear e responder o que ele achou daquilo. Então, a gente já faz isso quando a gente manda um lançamento, né? Ou um sabor novo, ou algum produto diferente daquilo. Porque, às vezes, assim, o cara não sabe o que é aquilo, né? Ele precisa saber o que ele tá recebendo. Sei lá, eu não tomo whey protein. Aí chega um whey lá. Mas o que é isso? Eu tomo quando? O que eu tenho que fazer com esse produto? Aí a gente manda o folhetinho. E é uma forma de eu ter um contato com o cara, né? Sim. Não, e muito mais segmentado. Porque, assim, eu já recebi algumas abordagens dos deliveries, iFood, Rappi, que uma vez tocou lá. Super estranho isso. Inclusive, quem tiver por trás disso melhora porque foi ruim. O porteiro me interfonou e falou, Gustavo, tem um negócio aqui que o iFood deixou pra você. Eu acho que eu caí em alguma lista pra degustar alguma coisa. Eu já achei mega estranho. Eu não pedi nada. Mas aí eu desci lá e peguei. Aí, cara, era um negócio de consumir. Quem vai consumir um negócio assim do nada? Chega. Que alguém deixou, né? Estranho. Aí eu fiquei meio assim. Aí me gerou uma fricção. Eu tive que entrar no contato, ver se realmente era verdade, perguntar e tal. Foi mal desenhada a campanha. Não deve ser muito comum, deve ter melhorado. Mas aconteceu comigo, iFood. Tem que melhorar. E aí eu falei assim, cara, que absurdo. Porque os motoboys já estão na rua. Se eles pegarem isso, seria maravilhoso. Agora, no seu é o seguinte. É recorrente. Eu tenho toda a história do cara. Porque o iFood, ele sabe o meu comportamento ali de consumo e tal. Mas eu posso mudar da água pro vinho de repente. Sim. Porque muda as pessoas que vão na minha casa. No clube, é muito sobre mim. Sobre minha família. Exato. E você tem mais profundamente. Você sabe os detalhes. E você quer aquilo. Isso. Você tá esperando receber. Isso. Era esse gancho que eu precisava, assim. E eu estou esperando. Você tá esperando. Se chegar lá a caixa e vir um negócio junto, já tá tudo validado. E aquela caixa era esperada. Você confia, né? Vamos dizer assim. Você confia naquilo que você tá recebendo. Já era seu. Já é pra você. É que nem eu assino um clube de lingerie. Que eu sou fã. Que tá no Hub. E eu falo, meu, se elas mandarem qualquer coisa dentro da caixa delas, eu vou usar. Você confia. Eu vou experimentar. Eu falo, meu, se a Linge Box tá trazendo isso pra mim, é porque... Linge Box? Linge Box. É porque isso é legal. E outra, a Linge Box, especificamente, mas tem muitos outros clubes que também fazem isso, a gente responde um questionário. Quais são as minhas preferências? Quais são os meus gostos? Que eu não gosto? Então, no caso de uma lingerie, por exemplo, eu não gosto de lingerie vermelha. Não vem. Elas não vão me mandar vermelha, né? Então, é isso que você falou. É muito mais customizado. Eu sei quem é que tá lá do outro lado, entendeu? E se elas quiserem, por exemplo, fazer alguma ativação contigo dentro dos seus gostos, mesmo que seja ela, junto com a ajuda que você tem, aí você começa as collabs. Exato. Porque, de repente, ela pode, mesmo não estando no ramo de lingerie, ela pode te mandar alguma coisa pra te ativar de um... Aí você já faz os clubes conversarem entre eles. A gente já fez. É, é coisa que não acontecia, agora acontece. É, tem, por exemplo, tinha um clube de bijuteria e a lingerie box de lingerie. Então... Dia da mulher. No dia da mulher, a lingerie box mandou de bijuteria dentro da caixa pra fazer um agrado com o assinante e vice-versa. Um voucher de desconto no outro clube. E aí você ativa uma outra parada, que é usar outros canais de distribuição como parceiros e faturar com aquilo. E é o que você falou, né, Gu? O conteúdo também. Hoje a gente não tá falando só da caixa. A gente tá falando das redes sociais, a gente tá falando de mailing, que cada uma tem o seu próprio mailing. Então vira o mailing do próprio hub. Então a gente sempre faz collab junto com o hub, bota a banner no nosso site, que tem 40 mil acessos por mês. Então acaba que vira um negócio muito maior, todo mundo ganha. E como dono de um clube, o que você me oferece lá de ferramentas? Além de me ajudar a criar, você também me ajuda um pouco com o business, assim, de eu entender o meu público, de eu análise de relatórios. Aí eu queria destrinchar um pouco mais a ferramenta pelo chapéu do dono do clube. O que você me oferece ali pra eu... Porque na verdade você tá cuidando de vários empreendedores que entenderam que você já é o caminho até o desenvolvedor da França, eu esqueci o nome dele. Bruno. Até o Bruno mais curto pra deixar o negócio redondinho. Mas o que você me oferece ali? Ó, primeiro, assim, que é o mais importante, é de fato a tecnologia, né? Então você consegue vender com recorrência, sem precisar ter um site próprio. Você vai vender através do meu site, né? Então, ah, eu preciso ter um site, Luciana? Não. Eu preciso, sei lá, comprar alguma plataforma de mercado, porque hoje tem várias plataformas de mercado que existem, precisa ter um site com recorrência. Mas tem que gastar uma bala, né? No Hub você entra, você paga uma adesãozinha que é um décimo do que você pagaria em qualquer outro concorrente. Perfeito. E aí você tem toda a parte de tecnologia. Você tem o saque. A gente é o saque. Então eu falo com o assinante, eu tiro dúvida, eu faço a cobrança. Então, ah, o cara não pagou. No final do mês você tem que cobrar todo mundo que não pagou. A gente faz. Então o serviço de saque de cobrança é nosso. Você tem a parte de visibilidade, né? Então, você entrando no meu site, que eu já tenho 40 mil acessos por mês. Eu tenho um blog com mais 10 mil acessos por mês. Eu tenho a minha rede social. Eu tenho o trânsito de um clube para o outro. Então eu entrei lá para a Vellangerie. Mas deixa eu ver isso aqui, vai. Tem um clube de café aqui. Puta, também gosto de café. Então a gente acaba fazendo muito esse cross do cliente, né? E tudo isso você paga uma taxa de 13% hoje. Hoje é a nossa taxa padrão. Tá. Em cima das assinaturas efetivadas, né? Então... Agora, Lu, como eu sei que você é maluca e já deve ter pensado nisso, o que eu estou vislumbrando aqui, né? Se você já é o hub tecnológico, daqui a pouco você pode ser a que monta a caixa, a que distribui, a que entrega e que ativa. Aí eu tenho uma pergunta. Com certeza isso já passou pela sua cabeça. Eu não estou tendo nenhuma ideia mirabolante aqui. E isso aí está no roadmap dela. Ela já vai contar para a gente se pode contar ou não. Mas como é que você consegue... Como é que você administra? Porque assim, hoje são 50 clubes. Deve ter muito mais para você colocar lá dentro. Sim. E você tem um foco lá atual. Como é que você não mistura os assuntos? Porque começa a ficar muito interessante o seu negócio de tanto problema que você resolve, mas você tem que manter um foco. Como é que você faz para organizar isso? E está no seu roadmap, então, cuidar de tudo? Porque aí o dono do clube só precisa captar cliente. Sim. Vou responder primeiro essa pergunta. Tá bom. Eu nunca quis fazer operação. Tá. Quando o hub nasce, ele nasce com a ideia de, cara, eu dou tecnologia... Pandemia sem contato. Exatamente. Não quero. Eu não quero botar a mão na caixa, né? Que a gente fala. Não quero tretas. Não quero. Assim, não... É meio que princípio do nosso business. A gente não faz operação. Essa é a minha bandeira, tá? Ah, você vai mudar isso daqui a seis meses. Não sei. Hoje a minha bandeira é eu não faço operação. Eu só faço operação de empresas muito, muito, muito grandes. Porque é o que vale a pena financeiramente para o meu negócio hoje. É caro fazer operação. Os clubes menores, eles não têm ainda condições financeiras de bancar alguém para fazer operação por eles. Não vale a pena para o negócio deles. Bastinho, no começo. A margem é muito baixa e o volume é baixo também. Então, ele consegue fazer em house. Eu não preciso fazer para ele. Então, assim, a gente começou a avaliar fazer a operação quando a gente conseguiu entender que a gente tem espaço em empresas maiores, como eu falei, essa aí que está entrando. Legal. Nessa, a gente vai cuidar da operação. Porque a gente falou assim, eu não vou fazer operação, querida. Se você quiser, você faz. Você cuida de tudo. E eu falei, não, beleza. Porque daí, para mim, a conta fecha. Faz sentido eu fazer operação. E, Lu, a gente pode chegar em uma parada, outra viagem. Se faz parte do EmpreendaCast, a gente pensar umas doideiras, né? Eu adoro. Eu já estou cheia de ideia aqui. Mas eu estou pensando o seguinte, cara, um Danone, eu posso tirar ele da gôndola, já com o QR Code para eu ativar e assinar ele semanalmente, mensalmente. Sei lá, vamos pensar lá no Benja e no Valentim. Cara, montar a lancheira, né? Nossa, que drama, né? Cara, que treta isso. Que treta. Que treta. Alô, pais, alô, mães. Alguém precisa... Gente, alguém precisa resolver esse assunto para os pais. Sim. E outra, né? Também tem que entender os pais, assim, né? Que nem quando tem festinha lá dos meus, eu sou o pai meio crazy, assim, que eu mando uns negócios que, de repente, a molecada não pode comer, né? Mas eu mando que os meus comem algumas coisas. Eu respeito tudo que... Eu respeito tudo que a organização lá, como que é? A Mundial da Saúde. A Mundial da Saúde pede, a Organização de Pediatria do Brasil e tal. Inclusive, eu faço o PediatraCast com duas pediatras incríveis. Doutora Ivani não deixa eu pisar fora da linha, mas ela sabe que, às vezes, eu dou uma quebrada de regra. E aí, o que acontece? Tem crianças que estão mais acostumadas com uma coisa, com a outra, e etc. E aí, eu fico imaginando. Se a minha, que é um pouco mais amplo, teoricamente, seria mais fácil. Sim, já é treta. Já é treta. Imagina quem tem restrição, que a criança não consome açúcar, que não consome isso e aquilo. Cara, alguém precisa resolver isso. E se resolver... Com recorrência. Com recorrência. shut up, tech, my money, na hora, assim. Não tem nem o que se discutir. Onde eu assino, né? Tem alguém já que apareceu com isso lá ou não? Não, de lancheira ainda não. Esse nosso cliente que está chegando é de snacks. Tem uma pegada infantil. Perfeito, tá bom. Então, tem tudo a ver. Sem querer, eu estou descobrindo. Mas não estou tentando arrancar de você, não, tá? O que é legal, assim... Os clubes começaram muito com clubes de curadoria, que a gente chama. Sim. Que é aquela experiência de você receber, por exemplo, um queijo de um produtor regional do interior do Rio Grande do Sul, né? Que é aquela experiência única. Só que, na prática, os clubes de reposição, na minha opinião, são os que a gente vai vender mais. Sim. Porque a gente quer uma vida prática. Ninguém mais tem tempo de ficar indo no supermercado toda semana. Você tem, mas, puta, que droga eu tenho que... A própria ração que eu brinquei, a mesma ração, o mesmo pacote, o mesmo tudo, você vai ter que sair para comprar. O tapetinho de... Exato. Tem coisas que, cara, você quer... A própria cerveja do final de semana, pô, eu queria abrir minha geladeira e minha cerveja está lá gelada, entendeu? De preferência, né? Já com o carvão e as coisas também já engatilhadas. Exato. A gente tem um clube, inclusive, de churrasco lá no Hub. Animal. Mas é a reposição, são as coisas que acabam. Sim. E é a coisa que você vai pagar de novo, tranquilão, né? Porque acabou, eu preciso de novo. Acabou, eu preciso de novo. É, já está no seu planejamento, já está no Excel. Você já vai gastar, é o dinheiro que você já gasta. Agora, se a gente botar agora o chapéu do cara que está utilizando como um utilizador, um usuário. Tá. Além de me oferecer lá os melhores entre si, você também deixa concorrências, por exemplo. Pode ser que tenha dois clubes de leitura em casa, o Leiturinha e mais um. Tem. Você não tem exclusividade, a sua ideia é que você traga o melhor também para mim como usuário escolher. Exatamente. A gente entende que tem espaço para todo mundo, que tem cliente para todo mundo. Tem algumas categorias que a gente tem mais clubes parecidos. Nenhum clube é igual ao outro, né? Acho que cada um tem a sua particularidade, mas a gente não tem exclusividade. Não. A concorrência, ela é natural, né? E, às vezes, tem alguns clubes que não gostam, mas outros entendem que faz parte. Sim. E até aprendem. Tem uns que são muito legais. Eles falam, ó, eu já vi que tem um clube lá de chocolate, e eu sou de chocolate, eu vou entrar também. Mas, ó, eu quero minhas fotos assim, assim, assado. Eu quero o meu preço, eu já balizei, porque eu vi que ele está cobrando tanto, eu vou cobrar tanto. Então, querendo ou não, às vezes, ter um concorrente te ajuda a você se posicionar. Ou não, não. Meu chocolate é mais premium. Então, tudo bem. Eu vou ser mais caro com aquele cara. Porque o meu produto tem um posicionamento diferente. Mais agressivo, mais agressivo. Exato. Então, a gente não tem exclusividade, não. Pode vir todo mundo. Agora, eu tenho algumas perguntas para você sobre os começos, assim, né? Na hora que você ligou lá para o Bruno, terminou a call com seu pai, ligou para ele, ele foi fazendo e foi começando. A gente tem um termo aqui que a gente usava muito, e eu tenho apertado a tecla SAP, porque a gente tem popularizado o Empreendacast. Sim. O tal do MVP, o mínimo viável do produto, em inglês, é muito próximo também à tradução. Então, como é que você fez para ter a primeira versão? O que foi a primeira versão? O quanto de energia você colocou e tempo para aquilo acontecer? Porque também a pandemia poderia acabar a qualquer momento. A gente não sabia. Sempre estava barrigando, né? Ela podia acabar a qualquer momento. Mas como que você uniu a agilidade, as features, né? As principais funcionalidades que teriam que ter e colocar isso na rua? Como é que foi esse período, assim, e lidar com a ansiedade? Traz um pouquinho dessa parada para a gente. É. Olha, na verdade, assim, a gente fez muito a quatro mãos, né? Como era... Eu estava navegando num rio que eu nunca tinha navegado, que era desenvolvimento, que era programação. Para mim, era tudo muito novo. Então, eu falei, Bruno, vamos fazer junto? Me fala. Qual é a tela 1 que eu tenho que fazer? Qual é a tela 2 que eu tenho que fazer? A gente se chamou designer. E aí, a gente criou um planejamento mesmo de entregas em cima do que a gente imaginava ser o produto ideal para a gente lançar. Ah, porque assim, eu queria ter um negócio monstro que eu não tenho até hoje, depois de três anos, né? E não vai ter daqui 10. E não vou ter daqui 10, exato. E aí, o Bruno falava, calma, assim, a gente não vai ter tudo isso. Vamos fazer o que a gente precisa fazer para a coisa rodar. A hora que a coisa estiver rodando, aí eu faço o frufru que você pediu aqui, a gente faz essa outra funcionalidade. A gente brinca, né? Que eu sonho e ele executa só um terço dos meus sonhos. E tudo bem, já entendi que é assim que funciona. Então, a gente trabalhou muito com planejamento. Eu não tinha muita ansiedade porque eu não estava muito entendendo aquilo como um mega business. Como hoje, eu já vejo e falo assim, cara, dá para ser um mega business. A gente ainda é startup, a gente ainda é pequeno. Mas a hora que você começa, o que você falou, a gente começa a olhar tudo que é possível ter ali. A gente já mudou muito desde quando nascemos. A gente tinha um foco muito mais no B2C, que é o consumidor final, que é a pessoa que assina. Hoje, a gente já tem uma visão muito mais B2B. Então, eu vendo muito mais para outras empresas do que, de fato, para o consumidor. Então, o clube de assinatura é meu cliente. A indústria é meu cliente. O cara que faz a ação dentro das caixas é meu cliente. O RH de empresa, que eu nem falei isso aqui, mas o RH pode dar o Hub como um benefício para o colaborador dele. A empresa vai dar lá um voucher de R$100 para os colaboradores no aniversário trocarem por uma box do Hub. Então, o RH já virou um possível cliente meu. Então, a gente começou a mudar ao longo do tempo, entendendo aonde tem mais oportunidade, onde o negócio é mais rentável. Mas a sua ideia inicial era um monte de gente consumindo o clube. Você tinha mirado no CPF. Eu tinha mirado no CPF. Esse ainda é o meu sonho de longo prazo. Só que eu preciso de muito dinheiro para fazer isso acontecer. Porque tem que ter muita gente entrando no meu site. muita gente assinando. Como eu sou startup, eu não tenho essa grana. Sim. Não tenho investidora ainda. Eu não contei de um episódio importante nesse caminho. Isso. Eu vou contar aqui que a gente chegou lá no Shark Tank. Mas ainda a gente vai chegar lá. É, eu tenho sim uma investidora, mas a gente ainda não colocou... É muito dinheiro que precisa para a gente ter um impacto muito grande. O burn da grana aí é todo em marketing, em captação. E é burn mesmo. Porque até construir uma marca para você ter um volume de acesso. Eu brinco, o meu sonho é Magazine Luiza. Alô, Magazine Luiza, incorpora o Hub aí. É, deixa a gente registrar aqui. É, sei lá, vai que tem alguém escutando. Vamos mandar para o Fred só esse corte aqui. Família Trajano, né? É isso. Porque precisa de volume. Muito volume. CPF é muito volume. E o custo de aquisição de cliente de CPF é muito alto, né? A gente vê... A briga é muito grande. Mas em compensação no B2B, o ticket é maior, né? É maior. Estou pensando aqui, por exemplo, se tiver um clube de assinatura para trazer as coisas de escritório, dependendo da empresa que assina o clube via sua plataforma, é absurdo. Absurdo. O boleto é gigantesco, né? É, por isso que agora a gente está mirando um pouquinho também nessas empresas grandes do varejo, da indústria, porque eles já têm o cliente, que é o mais difícil da gente conquistar. É o consumidor final olhar para mim e falar, cara, eu vou assinar ali. Eu existo, eu faço parte aí da sua... Exato. Então a gente mudou um pouquinho a rota. Agora eu tenho umas perguntas para você aqui. Como é que você faz nessa construção de uma startup? A gente percebeu até pela energia que você foi contando, porque isso já está dentro de você. Como é que você consegue separar a energia de deixar o pratinho lá rodando na agência, continuar crescendo, lá não pode parar, e dedicar a sua energia para a startup? Como é que você separa essa energia? Agora eu não estou dizendo como você se organiza, mas como que você separa. Porque assim, eu entendo que lá na agência tem alguns caminhos e boa parte do roadmap nesses 36 anos, de 33 anos de agência, quase 34, já foi percorrido um roadmap, já não é mais startup, já é uma empresa, tem colaboradores, tem funcionários com 20 anos de casa e por aí vai. Quando a gente fala de startup, você precisa de velocidade, de um pouco mais de dinheiro, e um pouco mais de energia, de foco seu. Como é que você faz para fazer isso e de repente a sua mãe falar assim, puta, mas você está gastando muita energia lá e não está gastando aqui comigo. Como é que você gerencia e como é que você distribui essa energia? Legal. Bom, primeiro assim, minha mãe é minha grande parceira de vida. Então, ela é nossa investidora, inclusive no Hub, ela entende que o Hub é um negócio muito legal. Eu vendi o peixe para ela também. Então, é muito importante que ela compre essa ideia, porque ela tem que entender que eu, hoje, eu estou em dois lugares. E foi muito interessante, porque na pandemia, o Hub nasce tempos depois, de verdade, mas eu e ela, a gente sentou e falou assim, a gente não pode depender só da Em Foco, na época. A nossa família, ter um negócio só, colocar todos os ovos da galinha numa única cesta, é muito perigoso. Sim. Porque a gente se viu num momento de crise tão grande que, tipo, gente, eu vou ter que procurar um emprego. Porque a gente falou, sei lá, vai que quebra. Milhões de empresas quebraram. Muitas. Muitas. Então, vai que quebra, eu vou ter que arrumar emprego para eu ter duas crianças dentro de casa. Precisa levar o leite para eles. Exato. E aí, ela falou assim, cara, a gente depende, né, a nossa família depende só da agência. Então, a gente precisava de um segundo caminho, né. E aí, eu falei, bom, o Hub é um segundo caminho muito legal. Então, hoje, a gente distribuiu nossa atenção e ela está comigo entendendo isso, porque é uma segunda oportunidade. A gente tem um segundo negócio bacana, que vai trazer renda, receita. Ela é sócio-investidora, então. Ela é sócio-investidora, então ela está comigo. Então, isso super funciona. E acho que a segunda coisa é time. A gente é startup, a gente é pequeno. Nos dois negócios, assim, acho que se juntar as duas empresas, a gente tem 24 pessoas, assim. São duas empresas pequenas. Mas, cara, eu consegui, graças a Deus, e é um bom processo seletivo, eu acho, ter pessoas muito boas do meu lado. Então, eu não preciso estar o tempo todo em nenhuma das duas empresas, sabe? Eu consigo transitar bem entre as duas e entender que eu tenho dois times muito bons, que sozinhos tocam muita coisa. Então, eu fiz agora uma reunião às nove, antes de vir para cá, e falei, ó, gente, vou sair 15 dias de férias, vamos juntas. Aí, isso aqui, ó, pá, 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 pá. Daqui 15 dias eu quero voltar, aí eu sei que vai estar tudo certo. E você consegue desconectar mesmo? Você vai votar... Não, né? Você vai sair dos grupos da empresa? Difícil, né? Não vai. Não vou, né? Não dá, não dá. Acho que isso a gente não precisava mentir para a galera, né? A gente não desconecta. Não, não. Eu acho que a gente fica, talvez, com as abas um pouco mais ocultas do trabalho. É, o que eu falei assim, eu não quero fazer muito parte de operação, não quero, né? Não vou abrir o WhatsApp a cada mensagem que eu receber, como eu faço hoje, né? Estou toda hora ali ligada. E até falei para elas, eu falei, olha, é importante eu sair de férias. Porque quando eu saio de férias, a minha cabeça respira. E eu volto muito melhor do que quando eu estava. E você consegue viver os meninos mesmo? Se bem que agora é a primeira viagem que você vai fazer internacional com eles, que vai ser desafiador para os três. Vai. Vai ser uma aventura. Vai ser uma aventura. Mas você consegue desligar e ligar o modo... Cara, eu consigo. Estou te perguntando agora como o pai que também, né? A mãe tem uma ligação muito mais completa com as crianças. Sim. Porque você geriu, né? É. Geriu o que fala? Acho que é. Gestei, né? Você gestou. É, tudo bem, gente. Enfim, tudo certo. Está tudo certo. Vocês entenderam o que eu quero falar. Você tem uma conexão completa ali. Sim. Eu, às vezes, falo assim, cara, será que eu estou 100% dentro de casa? Será que eu estou 100% dentro da pousada? Será que eu estou 100% dentro das férias? Sim. Porque quando a gente tem um negócio, a gente tem mais um filho chamado CNPJ. Mais uma galera pendurada. Como é que você faz, assim? Você consegue realmente viver até para outras mães e outros pais sentirem aqui na pele como é o negócio? É, eu acho que é bem legal você trazer esse ponto, porque, assim, a gente nunca acha que está dando conta. Isso. Né? De tudo. E a gente não está mesmo. Está negativo, é. E a gente não está, gente. A gente não dá conta. A verdade é essa, né? Todo mundo pergunta assim, ah, como é que você dá conta? Cara, eu não dou. Eu não dou conta. Eu faço o melhor que eu posso fazer. Dentro do tempo que eu tenho. Exato. Assim, muitas vezes, na rotina, eu me vejo trabalhando fora de hora. Eles estão na televisão, que eu sou uma mãe que deixa eu assistir televisão, deixa eu jogar videogame, para eu responder cinco e-mails que eu não respondi. E está tudo certo. E eu falo, puta, não tenho o que fazer, é isso. Mas, em alguns outros momentos, eu falo assim, quer saber? Eu vou desligar. Ou, pelo menos, vou desligar o máximo que eu puder. Eu acho até que é uma estratégia minha viajar para fora com eles, porque, assim, gente, eu não vou estar aqui, então... Pelo menos eu vou passar perrengue. É isso. Talvez o perrengue me vença. É isso. Se eu chegar lá com o roaming funcionando bonitinho, muito... Se estiver tudo muito redondinho... A minha mãe até brincou, eu falei, não leva celular. Eu falei, como assim, mãe, não leva celular? É, vai ser um jeito bom de você desconectar. Eu falei, pô, vai, não vai ter como não. Eu toco o chip, né? Joga o chip fora e lá, né? Comprar outro local. Lá no local, você compra o local. Mas eu acho que, assim, a gente tem que se acalmar, sabe? Que a gente faz o melhor que a gente pode. Sim. Eles entendem. Eu falo, eu sou uma criança que cresci com a minha mãe trabalhando muito. Né? Em muitos momentos, a terapia... Alô, beijo, Gabi. Minha terapeuta maravilhosa. Me mostrou que, assim, essa era a minha realidade. E essa é a realidade que eles têm. Sim. Né? E, sei lá, lá na frente eles vão se inspirar e falar, cara, minha mãe se virava, cara. Ela trabalhava pra caramba. Entender qual é a frequência que existe. E a vida de verdade, né? Sim. A vida que a gente pode oferecer o melhor que a gente tem ali naquele momento. Então, assim, eu estou querendo muito me dedicar a essas férias pra que sejam férias muito bem vividas com eles. É, você vai firmar um compromisso comigo aqui que vai ficar gravado. Ai, meu Deus. Um valentinho, um beijo aqui. Vamos poder consultar a qualquer momento que você vai viver lá. Cara, muito. 99,9%. Aquilo 1% é que você deixou muita gente competente aqui pra tocar também. Vou, pode deixar. E é normal, viu, gente? Às vezes cai um e-mail bomba que precisa responder. Quando alguém chama no WhatsApp que tem, bem, né? Olha, eu preciso resolver um assunto urgente. É normal da vida do empreendedor. Quando você decide ter um CNPJ e uma galera, algumas coisas acontecem. E aí eu queria te perguntar o seguinte. Em algum determinado momento, você foi parar no Shark Tank. Pois é. Como é que foi essa parada na sua história aí? Eu tenho algumas perguntas sobre o Shark Tank, mas eu quero que você me conte e eu vou fazendo essas perguntas. Tá bom. Então vamos lá. Ó, o Hub nasceu oficialmente dia 17 de novembro de 2020. Tá. Quando a gente tinha uma estrutura micro. Era eu, Bruno e Lully na época. Mentira, era eu, Bruno e Pathy. Começamos nós três. A Pathy cuidava do comercial, porque eu falei, ó, a gente precisa ter clube. Né? Vamos lançar uma empresa e a gente precisa ter clube. Depois, o que a gente vai fazer, eu não sei. Mas a gente precisa ter clube. A Pathy atendia os clubes e os consumidores na época. Legal. Fazia as duas pontas. E eu tinha uma menina que fazia parte de digital, que eu não entendia nada, mas alguém me disse que eu precisava produzir conteúdo e que eu tinha que, pra eu ter acesso nas redes sociais, eu precisava botar a cara lá. Isso aí. Né? E aí era a Ju na época. E aí a Ju falou, cara, você podia ir no Shark Tank, né? Falei, Ju, que Shark Tank, cara? A gente tem um mês de empresa. O que eu vou fazer no Shark Tank? Vamos trampar, Ju. Que isso, Shark Tank. Vamos trampar, velho. Ah, não. Que Shark Tank. E aí a gente até brincou, ela falou assim, tem dois lugares que você tem que ir. Pequenas empresas e grandes negócios. Legal. E Shark Tank. Falei, Ju, Shark Tank eu vou ser metralhada. Eu tenho uma ideia, eu não tenho um negócio. A gente nasceu tem um mês. Pequenas empresas, acho até legal, porque é muito mais, né? Divulgar o seu negócio. E o nome é muito bom, né? Muito bom. Pequenas empresas, grandes negócios. E saímos em fevereiro daquele ano. Eu tava no Réveillon. Fevereiro de 2021, então, né? Foi. Aí a Ju foi e inscreveu a gente, mandou e-mail. Ela trabalhava com a assessoria de imprensa na época. Mandou e-mail pros dois. Pro Pequenas Empresas e pro Shark Tank. Pra gente se inscrever e participar. Aí o Pequenas Empresas apareceu primeiro. Cara, dia 2 de janeiro, eu tava em Paraty, no Réveillon. Me liga, a menina do Pequenas Empresas. Ó, tem uma gravação amanhã, você quer gravar? Lógico. Pega marido, filho, todo mundo. Gente, vamos pra São Paulo pra gravar pequenas empresas. Tem um mês de empresa, tem que ir lá. E foi muito legal, assim, que foi uma adrenalina muito gostosa. Meu, a gente recebeu, tipo, 85 e-mails no dia de gente querendo vender no Hub. Era uma loucura. Que legal. Gente, participem de Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Quem tem negócio pequeno... Sim, sim. Ah, às 7 horas da manhã, ninguém assiste. Cara, assiste. WhatsApp bomba, né? Bomba, bomba. Os pedidos entram, as pessoas assistem. É muito legal. É um programa menorzinho, mas, meu... Você era uma criança estranha que assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios? Não sei se eu era. Esses dias eu tava discutindo isso. Eu assisti depois de velha, assim. É muito legal Pequenas Empresas, Grandes Negócios. É muito legal. Tem vários negócios legais. Sempre que eu assisto, eu falo, cara, esse negócio é muito legal. Vamos fazer a parceria. Então, participe. E gerou negócio. Então, foi um canal de aquisição legal pra você depois. Foi o primeiro boomzinho que a gente teve aí. Aí, em março, três meses depois, Shark Tank me liga e fala, olha, a gente recebeu sua inscrição. Processo seletivo. Processo seletivo. Vamos marcar a primeira entrevista? Eu falei, posso falar aquela palavra? Pode, pode. Fudeu. Falei, o que eu vou fazer no Shark Tank? Aí deu aquele medão. Medão e eu resolvi fazer um pano de negócio que eu não tinha. Abriu um Canva. Falei, Bruno, Shark Tank que convidou a gente, né, pra gente ir, chamou e tal. E eu não tenho, eu tinha que fazer um business plan de cinco anos. Ó, pausa. Primeiro a gente dá aquele momento de histeria, né? Exato. Meu Deus, Ju, vou te matar. Por que você escreveu? Ai, era um problema que eu não tinha, que agora eu vou ter que resolver. Foi exatamente isso. Não, e aí veio o choque assim, cara, não vou. Não vou. Não vou de jeito nenhum. Falei pra Juju, responde que infelizmente eu não vou. E aí eu fiz uma reunião com o meu microtime, eu, Bruno, Patti. Nessa época já tinha a Lully, que era do atendimento. E a Ju, falei, gente, olha só, Shark Tank, chamou a gente, mas eu não vou. Nossa, os cinco, vai. Ah, na hora. Você vai. Você vai, você vai perder o quê? Não tem nada a perder. É. Você vai lá, você vai defender a sua ideia. Assim como você defendeu pra gente, a gente comprou. Doze clubes compraram, os caras vão comprar. É. E, meu, vai tranquilo. A mais vai acontecer se tomar, não, voltar pra casa. E beleza. E beleza. E vai que alguém viu e gostou e eu tenho um vestidor melhor no sofá. E lá fui eu, menino. Aí eu comecei a montar o plano de negócio, faturamento, né, projeção. Eu não tinha, eu tinha, sei lá, 70 assinantes no dia que eu fui, 12 clubes, faturamento ridículo e um sonho. É isso aí. Né? Eu tinha um sonho. E aí, passei na primeira entrevista e foi muito legal nesse processo, que na segunda entrevista eu conheci a Tete, que é até apresentadora da CNN hoje. E ela falou assim, cara, eu gostei muito do seu negócio. Tipo, vai tranquila. E ela me deu uma força, porque eu falei, sabe, quando alguém olha pra você e fala, mano, vai. Vai. E uma pessoa de fora, porque seus amigos e sua família... Que tá acostumada a escutar todo tipo de loucura. Exato. E foi exatamente o que ela falou. Ela falou, você não tem noção do que já passou aqui hoje. Então, assim... Vai. Vai. Vai, assim como você vendeu pra mim, você vai vender lá. Você tinha um charque já que você queria, assim... Então, eu estudei um pouco antes, né, do dia. Eu tinha dois... As duas mulheres. Eu queria uma mulher. Eu sou uma mulher que gosta muito de empreendedoras mulheres, assim. Eu tenho essa pegada, né? Se eu tiver que escolher entre um homem e uma mulher, eu vou escolher uma mulher. Ah, mas você é feminista? Não. Não que eu não seja. Acho que toda mulher é um pouco feminista. Mas eu acho que a gente precisa... Juntar. Se juntar, exato. A gente precisa se fortalecer. Aglutinado dá muito mais força, né? Exato. Então, eu mirei nas duas mulheres que também... Por uma ironia do destino, eram as que tinham mais fit com o meu business. Que é a Farane e a Pfeiffer. A Farane e a Pfeiffer. Exato. Eram as duas mulheres. E o Caíto, eu achava ele super legal. Sim. Descoladão, né? Imagina. Não tem cara de ser gente boa, não tem? Ele deve comprar tênis por assinatura. Então. Sabe, colorido. Eu falei, o Caíto, se o Caíto gostar, eu topo. E aí, fui. Me preparei, me preparei, me preparei. E fui. E fui sozinha. Pandemia. Máscara. Teste de Covid. Cinco testes em três dias. E um sonho. E aí, cara, eu cheguei lá, me tremendo. A cabeça ao pé. Fez o pitch. Nervoso. Fiz o pitch. Não mostra, né? Mas a gente fica 45 minutos, 50 minutos lá na Sabatina. Normalmente, o programa, a edição transforma em sete minutos, oito. E aí... E botam o tampouro, que a gente fala, né? Do tempero da tensão. Do tempero da tensão. Colocam. E assim, é super... É tudo verdade mesmo, né? Do que a gente assiste no YouTube, na TV. É fato. A gente entra, eles têm um tapuma. Eles não sabem quem está entrando, o que vai falar. Tira na hora. Você faz o pitch. Você defende sua ideia. Fui bem metralhada no lance de plano de negócio, né? De como assim você quer ter X mil assinantes daqui a três anos. Qual é o plano de marketing? O que você vai fazer? Como você ganha dinheiro? Da onde você vai faturar? Como? E aí, no fim... Pode... Vou contar, né? Pode, pode, pode. Aí a Carol entrou como investidora. Foi nos 45 segundos do tempo. Todo mundo vai desistindo. Você fala assim, caraca, ninguém vai topar. E aí a Carol, no último minuto ali, topou. Foi muito emocionante, assim. Acho que foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Eu acho que é muito legal a gente se botar à prova. E eu acho que, assim, se a gente fizer uma reflexão aqui, qual que era o medo que você tinha na hora de ir lá? Era de alguém não topar. Era rejeição, né? Era rejeição. Esse era o seu medo. E quando você consagra aos 45 com um aceite, é até importante pra você que tá com medo agora e tá travado. Você... Cara, a gente fica com medo de uma rejeição. De quem? Pois é. Pelo quê? Se elas não tivessem topado a sua vida, ia continuar normal. Ia. Entendeu? E você ainda ia ter ganhado a chance de pegar o trechinho do pitch que você fez, adequar, melhorar e distribuir. Não, e as oportunidades aparecem, né? É isso. O boom que a gente teve... O Casimiro reagiu ao meu programa. Que legal. Então, assim, querendo ou não, a audiência. As pessoas que... Tem muita gente que chega e fala assim, cara, eu te vi no Shark Tank. Eu falo, caralho, o cara me viu no... Desculpa. Não tem problema não. Me viu no Shark Tank. O episódio é seu. O cara me viu no Shark Tank e tá me procurando porque me viu. Eu inspirei alguém, sabe? E eu acho que também... É muito legal. Na mesma linha, assim, eu tive a oportunidade de sair no Pequenas Empresas, Grandes Negócios com os estúdios dentro do bar do meu irmão. Ai, que legal. Pra mim foi a realização de um sonho, assim. É como se eu tivesse dado um check-aid na vida. Só tá faltando o livro e plantar uma árvore, que eu acho que eu plantei quando eu era moleque, mas não lembro. Já plantou. É. Mas o livro é legal. O livro... Você tem muita história, hein? Isso. Inclusive, baseado no que eu já registrei de histórias aqui mais ainda, né? Imagino. Vocês como protagonistas. Mas, cara, tem um lance, assim, que é... Acho que você sabe explicar isso. Quando você faz o pitch num churrasco, aí cinco pessoas começam a olhar o seu pitch. A primeira tá com fome e sai. Ficam quatro. Uma é sua esposa ou seu marido. Então, falta mais três. Aí mais dois existem. Aí fica um e o cara fica até o final. Aí a pessoa fala assim, cara, essa porra pode dar certo e tal. Aí você sai lá milionário, você bota a mão e fala assim, quer investir? Não, eu invisto. Calma, vamos conversar um pouco mais. Aí você chega assim e fala, caraca, velho. Você viu o fulano? O cara ficou comigo até o fim. Sim. Ou ele gosta muito de mim ou ele gosta muito do meu negócio. Exato. E aí tem um lance também que é assim, é muito sobre o Joker que a gente fala, né? Que tá no cavalo, né? É sobre o Joker. E muito sobre o brilho nos olhos, né? A Pfeiffer ali deve ter encontrado isso. Não, e você falou tudo. Eu até brinquei do Caíto, porque ele falava assim, eu gostei muito de você. Eu não boto muita fé nesse negócio de assinatura, não. Você não quer fazer outra coisa? É, então. Tipo, eu quero você. Tipo, eu gostei de você. E querendo ou não, no Shark Tank, eu acho que assim, óbvio que o negócio vale muito, né? Sim, sim. Mas é o empreendedor. É. É a paixão. Eu falei assim, o que eu tinha era, eu acreditava muito naquilo que eu tava vendendo. Então, quando você acredita, quando você acha que aquilo é, você vende pra qualquer um, entendeu? Sim. E mesmo que não tivesse dado certo, é o que você falou. Cara, era a minha paixão, é meu filho, entendeu? É, é. Tá aqui, ó. Tá na minha pele. Tá animal. Tipo... Eu quero que dê certo. Não era ali, vai ser numa outra. É, e também, assim, eu costumo usar um pensamento assim, e se der tudo errado, ainda vai dar bom. Pois é. Né? Se der tudo errado, ainda vai dar bom, porque... E foi bom enquanto durou também, né? Agora, não sei se você pode contar por contrato e tal, mas assim, como é que funciona o pós depois? Você tem que sentar com a Pfeiffer lá e mostrar as realidades, né? Porque falar, todo mundo fala, a gente pode contar a história que a gente quiser. Exato. Aí depois tem pós ainda? Tem, tem um do Diligence, né, que é uma análise profunda de documentação, tanto técnica, né, de CND, CNPJ, contrato social, ver se a empresa é uma empresa, né, e de validação do que foi apresentado ali, de plano financeiro, de plano de negócio, projeção, se as contas fazem sentido, né, então tem toda uma análise ali. Ainda pode ter desistência nesse caminho, né? Pode, pode. Ali eles abrem a porta, né, você assina, ela assina uma intenção de investir em você. E eu assino a abertura dessa intenção dela, né? Entendi. E isso é negociado depois. Claro que as condições lá do programa são as condições que, em geral, regem o contrato. Sempre pra mais, né? Eu lembro que eu assinei lá que tinha que reger o que foi falado pra melhor, né? É. Não pode regredir. E aí faz um contrato realmente pra... Só que tem metas que você tem que cumprir e os aportes vão ser feitos a partir daquela meta, daquelas metas cumpridas, né? Estratégia, né? Não tem como você falar assim, ah, eu quero esse dinheiro que eu vou torrar. Assim, investidor nenhum vai fazer isso, nunca. E também tem o lance do smart money ali, né? A Pfeiffer, ela traz muita coisa ali junto, né? Que não é necessariamente o dinheiro. Muito. Muito, muito, assim, muito networking, muito contato, muita oportunidade, né? Muito conhecimento. A gente tem muita mentoria com uma galera super legal de mercado. O que você falou também, assim, hoje ela tem acho que 62 empresas que ela investiu. E é um grupo. Essa mulher é uma máquina, né? Ela é uma máquina. Não sei como é que ela dá conta de tudo. Bom, não dá, né? É o que a gente começou falando. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ela tem uns pratinhos a mais e tá tudo certo. É, não, e aí ela montou uma aceleradora, né? Inclusive, vai lançar, vai inaugurar o prédio daqui a pouco. E a gente criou um grupo de amigos. Então, os empreendedores estão... A gente é super próximo. A gente faz contrato... Ela faz todo mundo se conversar. A gente faz contrato coletivo. Então, assim, ah, todo mundo precisa de nuvem. Armazenamento na nuvem. Ela faz um contratão e todo mundo reparte. Entendi. Então, ela negocia. O poder de barganha dela é muito grande, porque ela tem muita empresa. Então, ah, parece que é bobagem, né? Mas, putz, startup, você economizou. Você encontra na assinatura de uma nuvem? Meu, é dinheiro, entendeu? É dinheiro, com certeza. E é isso. Smart Money, às vezes, é melhor até do que a própria... E continua. Rolou. Continua. Continua até hoje. Agora, eu queria saber o seguinte, como é que foi na família, assim, juntando Pequenas Empresas e depois Shark? Porque são dois públicos próximos, mas diferentes. São próximos, são diferentes. Pequenas Empresas e Grandes Negócios é um canal aberto. É a Globo inteiro vendo. Provavelmente o interior de São Paulo e do Brasil inteiro te viu, porque vem depois do Globo Rural, né? Que a galera já assiste, já continua. E é mais popular ali com todas as pessoas. O Shark já é segmentado, de empreendedor para empreendedor. Eu vibro demais quando rolam as paradas lá. Sim. Como é que foi? E como é que você segurou a fama, a ansiedade? É muito engraçado, assim, o Shark eu tive que explicar o que é para muita gente. Inclusive, eu não sei se a galera que está escutando sabe, já viu o Shark Tank, né? Mas é um reality de empreendedorismo, né? Você vai lá, faz o pitch e alguém investe em você. Então, assim, meus pais eu tive que explicar o que era. Minha família é do interior, então meus primos, alguns eu tive que explicar o que que era, né? A galera não sabia. Mas, assim, no dia do programa que foi para a Sony, a gente fez uma festa em casa. Ah, é? Vamos assistir junto. Juntou todo mundo. Vamos juntar todo mundo, tiver meus amigos, minha família, vamos assistir. Porque é um marco, né? E, assim, é uma ideia, o negócio que nasceu como uma ideia, virou um negócio, foi no Shark, tem investidor. Você fala assim, uau, que loucura, três anos, sabe? Passou por muitos gates, né? Assim, até ali. Muitos, e muito perrengue também, né, Gu? Eu acho que isso é importante falar, assim, nem todos os dias são flores. Milhões de vezes eu quis desistir. Milhões de vezes eu falei, mano, o que eu estou fazendo? Como é que eu vou dar conta de duas empresas? Eu já tive milhares de xiliques. Tipo, chega, não aguento mais. Aí eu tenho uma pergunta. Nesses momentos de queda da nossa montanha-russa, o seu negócio lá na outra cadeira começou a voltar. Sim. Começou a ficar interessante de novo. Quando voltou, voltou, né? Bom bandaço. Tá mega, mega aquecido, talvez vocês batam aí faturamentos que vocês não bateram. É, acho que esse ano vai ser o melhor ano que a gente teve nos últimos dez. Então, e nesses momentos de queda da nossa montanha, a gente costuma voltar para um lugar mais quentinho, mais confortável, mais garantido. Exato. Como é que você lida com isso? Porque tem uns perrengues e tem um negócio lá em forte crescimento também do outro lado. É. Cara, Gu, assim, eu já tive dias muito difíceis, assim, de realmente falar, cara... Não vou gastar energia mais aqui. Vou desistir, sabe? Mas acho que primeiro, assim, o lance de ser um filho é muito louco. Você não desiste de um filho, sabe? Talvez você mude a rota, você tente fazer diferente, você reinvente, deixa menor, transforma. Mas desistir, acho que é muito difícil. A hora que você... Tem que estar dando muito errado para você desistir. A gente só tem que separar a teimosia do... Exato, exato. Eu acho que, assim, e ter que mudar. Às vezes você tem que mudar a rota. Não pode ficar engessado também, né? De tipo, ah, nasci assim, é assim que eu quero ser. Às vezes não dá. E o mundo tem que me aceitar assim, né? Exato, a rota é outra, né? E eu respeito o meu tempo também, né? Que nem essas férias agora que eu resolvi tirar, assim, eu estava precisando dar uma respirada. Sabe? Eu estava já num looping muito louco. E eu falei assim, meu, eu preciso sair para eu poder voltar com as coisas mais... Com a cabeça um pouco mais no lugar. Porque é muita coisa mesmo. Sim. Então, a gente acaba entrando em ansiedade, né? E, de novo, o time é muito importante. Por isso que eu falo, gente, tem um time, sabe? Às vezes as pessoas que empreendem não querem montar equipe. Ah, sou eu e eu. Não vou contratar ninguém. No começo eu não quero ninguém opinando. Não quero ninguém opinando. Vou fazer sozinho, eu dou conta, dou conta. Cara, é bom você ter alguém. Que nem eu falo, eu e minha mãe... Cara, a gente é muito feliz de ter uma outra. Sim. Sabe? Porque na hora do pequé ela estar em baixa, eu falo, não. Bora. Vamos nessa. Respira, a gente vai conseguir. Vamos fazer diferente. E na hora que eu estou em baixa, ela me chama. Não, não, não. Vamos lá. Vamos juntas. A gente está junta. E no Hub, o Bruno é meu sócio também. Uhum. Tem hora que ele me chama e fala, meu, e aí, cara? Vamos trocar uma ideia. Eu falo, sócio, calma. Olha só. A gente está fazendo isso, isso, isso. As coisas vão dar certo. E se não der também, cara, a gente está fazendo o nosso melhor. Sim. Tem dia que eu estou em baixa, ele me puxa. As minhas meninas também. Lu, calma. Vamos lá. O que você precisa da nossa ajuda? Você está pirada. A gente está vendo que você está pirada. O que a gente pode fazer por você? Teve um dia que até uma delas falou assim, você quer que eu pegue o Benjamin na escola? Olha, está bom, não é uma má ideia, né? Às vezes a gente só quer também um pote de sorvete, comer inteiro e está tudo certo. Exato, sabe? E eu, assim, eu aprendi muito. Isso é uma coisa que eu faço, não é todo mundo que consegue, mas eu tenho viajado muito, sabe? Eu percebi que viajar, eu gosto muito de praia, eu gosto muito de mar. Cara, um dia, na frente do mar... Se trocar, né? Se trocar o asfalto por grama ou o asfalto por areia. Cara, para mim, assim, é... Sei lá. Libertador. Libertador. Dá uma zerada, sabe? Legal. Agora eu posso voltar. Então, acho que cada um tem que achar um pouco o seu... Onde que... O seu respiro, né? O seu respiro. Porque, cara, ser workaholic, nós, empreendedores, todos somos um pouco. A gente não desliga, é o que você falou. Mas o desligar faz parte do processo, né? Sim. E tem que consumir bem ele. Agora, se a gente entrar um pouco em futuro, o que você pode me contar aí que está nos seus planos de construir? Mas eu queria que você fizesse um pouco da Hub e um pouco também da Insight. O que vocês estão vislumbrando aí para 2024, barra 25 e próximos anos? Legal. Ó, vou falar de Hub primeiro. A gente... Esse ano foi um ano bem transformador, assim, de posicionamento, da gente se reentender como negócio, né? Onde a gente quer estar mesmo. Deu uma enxugada nos clubes. Deu uma enxugada nos clubes. A gente está mudando muito a estratégia do B2C para o B2B, né? Então, na comunicação, nos investimentos de mídia e tudo mais. E a gente está se vendo muito como uma empresa de tecnologia. Isso eu acho que muda tudo. Sim. Então, jogar muito mais energia em tecnologia. Porque, para a gente poder plugar também nos caras grandes, quero trazer um Spotify, quero trazer um Netflix, eu quero trazer os caras... Disney. Acabou de abrir tudo a Disney agora. Então, eu quero trazer os caras grandes. Para trazer os caras grandes, eu tenho que ter uma plataforma muito foda. Sim. E a tecnologia, né? Então, assim, tem que investir muito mais em tecnologia do que em marketing, às vezes. Então, é diminuir um pouco o faturamento, investir em time, em desenvolvimento, para a gente poder, daqui a um ano, estar onde a gente quer chegar. E você entendeu rápido que você era uma empresa de TI que organiza... Não, eu demorei. Eu demorei. Porque eu não sou de TI, né? É. Eu trabalhei numa seguradora e o meu líder, um cara incrível, Cristiano Barbera, falava assim, nós somos uma empresa de tecnologia que vende seguro-saúde. Olha que loucura. Aí, cara, o dia que ele me falou isso, parece que me mandou uma ficha lá de cima. Eu falei, cara, é isso. Eu não me via como um empreendedor de tecnologia. Me via como marketplace, né? Assim, ah, eu sou um site. Não, cara, você é uma plataforma, tipo... E como eu não sou nativa desse lugar, pra mim foi muito difícil. Eu aprendi tanto, assim, gente, é muito louco. Empreender é uma escola... Eu queria que você falasse um pouco do lance de um sócio de complementariedade, né? Porque o Bruno... Total. Ele é esse lado seu. Total. E ele partiu de uma ligação do seu pai, assim, você também... Como é que foi? Não, o Bruno tem 60 anos, ele é o meu dobro, quase. Caramba. Ele tem idade pra ser meu pai, ele mora na França, tudo remoto. Acho que a gente, em três anos, a gente se viu uma vez, pessoalmente. Caraca, velho. E ele é meu sócio, né? E graças a Deus que ele é meu sócio, sabe assim? Sem o Bruno, não teria hub. É. E aí, ele fala muito isso. Ele fala, sem o Luciano, não teria hub. E é verdade. E é muito legal eu ter encontrado com ele, ter dado tão certo, a gente se dá tão bem, quase que por uma sorte, né? Porque, enfim... É, tem um crivo aí muito importante, né? O fato do Lúcio ter te dado... Total. O seu pai ter dado um telefone, já tinha uma aprovação e um crivo dentro da pessoa que você é hoje, né? Exato. Você é um pouquinho... É, eu acho que o Bruno me conhece pelo meu pai e eu conheço o Bruno pelo meu pai. E a gente, né? E seu pai também não ia te dar qualquer telefone. Não. A gente que é pai e mãe sabe. Ele deu o telefone de realmente que ia dar match contigo e já tava validado pelo seu pai como um amigo da lista dele, né? É. Isso é legal também. E é isso, assim. Não é sempre fácil, né? Tem hora que a gente dá um... A gente se pega, assim. Tipo, Bruno, cara, eu queria... Acho que isso aqui vai dar certo. Ele fala, meu... Não. Tipo, agora não vai dar. Não dá. Isso vai demorar seis meses pra gente desenvolver. A gente tem melhores de outras coisas pra fazer na frente. É. Eu falo, não, mas eu quero isso. Tá, então você espera. Deixa eu terminar as outras coisas. Daqui a seis meses a gente começa. E isso também é muito... Dá uma frustraçãozinha, né? No lance da startup. Porque a gente não tem braço pra fazer tudo que a gente quer. Sim, sim. Então a gente tem que escolher. Nem braço, nem dinheiro. Tem que usar com muita estratégia. É um jogo, né? É um jogo. É um jogo o tempo todo. Onde você coloca o dinheiro e seu tempo. Dinheiro e seu tempo. Dinheiro e seu tempo. Agora, Lu, eu fiquei com... Antes da gente... Eu vou saber também sobre o futuro da Insight. Mas eu fiquei com uma parada aqui que... Conta da Insight e em seguida eu faço essa pergunta. Vai lá. Me fala sobre o futuro de Insight. A Insight, eu acho que assim... Eu, quando eu montei o Hub, eu dei uma saída da Insight. Né? Porque eu precisava montar uma empresa. Sim. Não tinha como eu montar uma empresa cuidando de outra. E no começo, no meio do ano passado, eu falei... Não, vou voltar para a Insight com tudo. Porque a Insight, assim, é uma empresa que tem um potencial gigantesco. Né? A gente tem milhares de agências no mercado. Mas a gente tem clientes há 25 anos com a gente. E 33 de vida fazendo 34. 33 de vida, assim, com uma reputação muito legal. Né? A sua mãe montou ela, você tinha dois aninhos. Tinha. Cara, que loucura. Tipo, eu montei o Hub com as crianças. É, muito legal, né? Você vai refazendo os ciclos, né? Sim, sim. Desculpa. É que eu fiz na hora. Eu falei, caramba, ela também montou e ela tinha... Também era minúscula. Você é filha única ou não? Sou. É? É. Na verdade, meu pai casou de novo. Eu tenho uma irmã e um par de pai. Entendi. Mas eu e minha mãe só somos nós duas. Então, assim, a ideia para Insight é a gente manter o que a gente está fazendo. Acho que organizar um pouco melhor a casa e crescer. Acho que a gente vem há alguns anos indo muito bem, mas muito do mesmo tamanho. Entendi. E aí, eu falei para minha mãe, mãe, vamos crescer? Vamos crescer? Vamos trazer mais gente? Vamos atrás de clientes novos? Vamos se arriscar um pouco mais? Botar tecnologia? Botar tecnologia. O Bruno está quase virando só da Insight já. Porque é assim, o que a gente está fazendo de... É inevitável, né? De site, de sistema para cliente, né? Trazendo muito mais a parte do online também. Então, pô, a gente está produzindo conteúdo. Agora está entrando um monte de cliente da Insight. Ela está assim, gente, está vindo cliente novo. E a gente nem está, assim, de 0 a 10, a gente está no 3, vai. Fazendo o básico. E já está vindo cliente. Botou a cabeça para fora, né? Da terra. Exato. Então, assim, acho que é isso. É tentar crescer um pouquinho. Sem loucura. Porque também o nosso mercado é isso, né? A pandemia deixou a gente em alerta. Tipo, não podemos descansar. Fazer reservas. Fazer reserva, guardar dinheiro. Então, assim, a gente está em uma fase muito boa, graças a Deus. Legal. Ó, eu separei uma aqui. Eu queria que você tivesse falado, mas... Cara, tem alguém agora que está com a sua idade naquele mesmo momento, trabalhando com o pai e com a mãe. Tá. E aí eu peguei um assunto assim, cara, como é que pede aumento para a mãe? Como é que você fazia, assim? Você lembra? Cara, como é que... Não precisa falar em números, mas... Como é que pede aumento? Porque, assim, teoricamente a sua mãe te deu lá um X e vai ser isso e ponto. Não tem como... Porque a gente não tem na entrevista... Não dá para o combinado... Não existe o combinado não sai caro. Porque quando você já começa a trampar meio que organicamente... Sim. Você nem sabe quanto vai receber. Eu imagino que você estava nessa pegada. Não, eu nem... Naquele momento eu não estava nem muito preocupada com a grana, né? Isso. Você queria preencher a cabeça. Exato. Mas como é que pede, assim? Você tem alguma dica aí para um adolescente, alguém que está nesse exato momento? Olha, eu acho que, assim... É muito difícil pedir aumento, acho que para qualquer um, né? Sim. Mas quando você está no corporativo lá, você tem que falar com o seu chefe, ó... Qual que era a minha estratégia? Eu mostrava tudo o que eu tinha feito de diferente. Tudo o que eu tinha trazido de melhoria. Sim. Né? Sempre fui assim. Ó, a gente agora está com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Tipo, tudo o que eu trouxe de diferente, os resultados que isso trouxe para a empresa. E aí, em contrapartida, olha... Eu acho que eu estou agora já, tendo em vista tudo isso que eu fiz, eu acho que eu mereço um... Não é um aumento, né? É uma promoção, né? Que a gente fala. Mas eu sempre fiz isso, porque minha mãe sempre me ensinou que... Não é para você falar assim, ah, eu preciso porque eu tenho que pagar... Minhas contas aumentaram. Não é isso. É o que você trouxe para a empresa. Sim. Né? Porque as nossas contas, elas vão aumentando sempre. Sim. Tem jeito, né? Vai tendo filho e a coisa vai... Aquela coisa que eu falo. Se eu tenho dois de salário e três de cartão de crédito, eu tenho cinco mil. E a gente faz caber dentro de cinco, entendeu? É isso. Mas eu sempre quis mostrar o que eu estava trazendo, né? E esse é uma coisa de ser inquieto. Eu acho que é muito difícil trabalhar com mãe e pai. Sim. Fato. Tem sempre um julgamento muito grande que a gente se faz do que o outro vê da gente. Né? Então, assim, eu tinha muito medo das pessoas realmente me taxarem como a filha da dona. E eu falava... Só está aí porque é filha. Eu quero mostrar, eu quero mostrar. E, graças a Deus, eu consegui mostrar. Até hoje, né? E eu ralo muito. Não é porque eu sou a filha da dona que eu trabalho menos do que os outros. Pelo contrário. Trabalho até mais. Então, acho que não se acomodar é algo importante. Mas é, meu, é treta. Tem muita gente que fala eu não dava conta de trabalhar com a minha mãe. De jeito nenhum. Vocês brigavam muito ou não? A gente não briga. Não briga? A gente teve uma briga só. Quer dizer, vocês brigam? Não brigam. É, a gente não briga. A gente teve uma briga só, que foi num chile que meu, assim, de tipo, tô exausta, não consigo mais lidar com tudo isso. Vou embora. Eu falei que eu ia sair da Insight, né? Essa foi a decisão que eu estava tomada. Ela falou assim, tudo bem. Vai? Vai. Pode ir. E aí, eu senti. Falei, ué, ela não vai sentir minha falta? Ela não vai pedir pra eu ficar? Como assim vai? Tão fácil? E aí, no dia seguinte, eu falei, pô, você, tipo, só falou vai. Você não vai querer que eu fique? Você acha que você vai dar conta? Aí, ela falou assim, não, filho, eu quero sua felicidade. Aí, veio a mãe, entendeu? É foda, cara. Peraí, que aí deu uma quebrada aí. Aí, quebrou. Aí, quebrou. Ela falou, cara, eu te vi, tipo, pirando. Eu vou falar pra você ficar? Eu quero que você seja feliz. Caralho. Mesmo que eu vá me fuder aqui sem você. É, animal. E aí, eu tava toda brava com ela. E aí, ela me quebrou também. Igual, te quebrou agora. Eu falei, nossa, cara. Aí, me quebrou, dona Lúcia. Aí, três dias depois, eu falei... Não, dona Silvana. Dona Silvana. Aí, três dias depois, eu falei, mãe, não vou mais. Vou ficar. E vou te guardar dentro da mão. E vou dar um jeito de dar conta dessa porta toda. E vou guardar a senhora dentro de um potinho. Ela é, ela é foda. Muito bom. Agora, me fala um pouco... Ah, tem outras coisas que eu fui guardando aqui, que eu falei, depois eu vou fazendo com ela um bate, assim, em geral. Tá. Mas, cara, já que a gente tem aí um... Você muito mais próximo da Dionísio. Já tem clube de arte? Não. Porque, cara, se a gente fizesse um clube de arte, tá ligado? Cada mês você recebeu uma parada artística na sua casa. Muito legal. Eu acho que tem negócio. Depois, vamos trocar uma ideia com eles. Porque eu cuido de um podcast aqui chamado Pizza com Grafite, que eles vieram. Ah. Então, toda vez tem um artista aqui. A gente poderia, cada mês, um artista mandar algo diferente. Isso é muito legal, hein? Ou na Posca, ou feito no spray, ou feito na tela. É, porque eu falo que clube de assinatura tem dois tipos de fanat... Tem o lance da reposição, que é aquele que acaba e se precisa de novo. E tem a curadoria e o fanatismo. Que nem o lingerie. Todo mundo fala assim, nossa, porque você tem um clube de lingerie? Eu falo, gente, eu coleciono. E pronto. E pronto, eu coleciono. Ah, mas não cabe essa sua gaveta. Não, eu peguei a gaveta de baixo também. É, ou a gente faz a economia circular. É, eu dou para minhas amigas, tem mês que eu recebo. Eu falo, hum, isso aqui é a cara da minha amiga, eu vou dar para ela. Pronto, pode ser assim também. Sim. Muito legal. Tá bom, então guarda essa aí e eu vou deixar. Agora, eu queria saber de você o seguinte. Se eu abrisse aqui todos os perrengues que você passou, assim, que você viu. Tem algum que você fala, cara, esse perrengue aqui, eu aprendi bastante com isso e eu guardo na minha... Já que a gente está em fase de Divertidamente 2, já assistiu ou não? Não. Cara, leva os meninos que... É um filme para adulto que criança também curte. Também assiste, né? É, a Disney costuma fazer isso, né? Eu preciso muito assistir. É, mas você assistiu um? Assisti. Lá nas bolinhas de sentimentos e tal? Sim. Deve ter um que o medo e alguma coisa apitou bem ali. Qual que você guarda ali como um perrengue? Olha, eu acho que a gente passou por ele aqui, mas assim, foi quando a pandemia bateu, minha mãe me ligou e falou, cara, e agora? O que a gente vai fazer da nossa vida? Sabe? Isso foi, assim, um choque. Estava tudo bem. De repente, como se o nosso castelinho de areia, que a gente demorou anos para construir, vem um vento e derruba metade. E você vai ver que está vindo uma onda que vai derrubar outra. Tipo, como é que eu vou proteger essa metade do castelo que sobrou? Sabe? Sim. É, mas eu acho que assim, o grande aprendizado disso tudo é, cara, esteja muito atento, sabe? Não se acomoda. Tenha um plano B, né? Cara, você precisa aprender que do nada, literalmente, do nada, tudo pode mudar. Sim. Eu acho que a gente aprendeu isso. Eu não tinha essa cabeça, assim. Hoje eu tenho muito mais. Nessa temporada, o Vinícius Luiz, lá da Orbital, trouxe uma frase que vem do boxe, atribuíram ao Mike Tyson, mas acho que é de outro lutador. Você tem um plano B até tomar um soco na boca. Aí eu falei assim, cara... É isso. É isso, velho. Você tem um plano B até você tomar um soco. É. Aí você toma um soco, ninguém mais tem plano nenhum, cara. Nenhum. Bum, apagou. É, nem B, nem C, nem D. Acabou. Tomou um soco, você já dá aquela, né? Já zonzo, ficou zonzo. O que eu faço daqui pra lá e vamos nessa, né? É. Agora, se eu abrir minha mochila pra você, assim, o que você jogaria lá dentro pra carregar um pouco de Luciana Pimenta comigo? Cara. Pode ser um livro, uma frase, um pensamento, uma aula de crossfit, uma... Você faz futebol, né? Você falou? Faço. Futebol não saiu de você ali, né? Não. Não saiu futebol de mim. Vou voltar ainda. Cara, Gu, eu te dei um pouquinho de otimismo, eu acho. Legal. Eu acho que essa é a minha principal característica. E, assim, não é uma otimista desvairada, que acha que tudo vai dar certo. Não. Mas eu acho que a gente tem que olhar as coisas sempre com otimismo, sabe? Então, ah, o copo tá meio cheio, meio vazio? Meio cheio. Meio cheio. Se isso acontecer, é porque tinha que acontecer. O que eu vou fazer com isso? E não, tipo, ó, céus. Ó, vida. Ó, vida. Por que eu? É. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu encaro com medo, com insegurança. Que nem eu falei que eu ia viajar com as crianças. Muita gente, meu, você vai viajar com duas crianças pra Europa sozinha. Você não tá com medo? Falei, tô me cagando. Mas eu vou com medo mesmo. Mas se eu for, eu tenho que ser otimista. Eu tenho aquele saco que eu dou conta, eu dou conta deles aqui, eu não vou dar conta deles lá. Sim. Tipo, ok, é uma língua diferente? Ok, pra mim, acho que, por enquanto, é o principal perrengue que eu vou passar. Qualquer coisa você liga pro Lúcio também. Exato. Não, eu faço aula de inglês desde que eu tenho cinco anos. Se eu não falar inglês, meu pai me mata. Se precisar de qualquer língua, ele tem uma escola de idiomas. Exato. Então, assim, otimismo. Acho que tem que encarar as coisas com um pouco de otimismo. Essa é a palavra do episódio aqui. Muito bem. E agora, eu tô animadão, quero entrar pro clube, eu quero montar o meu clube lá com você. Quais são os caminhos e redes? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, entrar no nosso site. Tá. www.hubhomebox.com É trava-língua, gente. A gente vai colocar, né, na legenda, por favor, o site, pras pessoas não errar. Hub, hum. Homebox. Hub de H-U-B, né, de hub igual de cabo, que é onde a gente conecta. Home de casa, box de caixa. Lá a gente tem o Venda Sua Box, que é um botão. Você clica lá no Venda Sua Box, você vai cair no formulário, você preenche esse formulário, nosso time comercial entra em contato com você no mesmo dia. E começa a desenrolar. E começa a desenrolar, vai te explicar tudo. E no próprio Venda Sua Box já tem lá um pouco das condições, as pessoas já conseguem estudar as partes mais importantes, depois a gente faz uma reunião e tal. E qual que é o arroba? Qual a rede que vocês estão mais ativos? Instagram. Instagram. Arroba Hub Homebox também. A gente está no LinkedIn também, quem quiser pode acessar lá a nossa página. Perfeito. Tem blog, enfim. Tem blog também dentro pelo site. Só não tem dancinha ainda no TikTok, estou quase. Está quase, muito bem. E da Insight, como é que a gente encontra aí? InsightLiveMarketing.com.br E o Instagram também, arroba InsightLiveMarketing. E para trocar ideia contigo, qual a rede que você está mais ativa? Eu tenho Instagram, profissional e pessoal, Luciana Pimenta, underline no final. LinkedIn também tenho, super uso, podemos falar lá. Perfeito. E no WhatsApp também, dois minutos eu passo pelo Instagram aqui, me mandar um direct lá, a gente troca ideia. Muito bem. Cuidado, hein, que os seguidores aqui vão... A gente maluca querendo montar contigo no WhatsApp um grupo de assinatura. Bora fazer negócio, gente. Vamos lá. E o que você achou de gravar esse episódio aqui? Hum, gostei muito, Gu. Legal, né? Uma delícia, ó. Sabe, quantas horas você acha que a gente já está conversando? Eu imagino que a gente está umas duas horas aqui. Uma hora e 33 minutos conversando. Meu, voou. Voou, nem pareceu, né? Voou. Aí as pessoas estão assim, você pode querer ser muito grande. Eu falo, tá, pega as pessoas que eu pego para ver se você consegue fazer em 30 minutos, em 50 minutos. Não dá. E venham, gente. Venham, venham. Quando convidar, venham, porque é muito legal. Muito bem. Olha, eu queria então te pegar agora. Esse eu não combinei com você, porque é surpresa. Ai, meu Deus. Mas para a gente finalizar, deixa eu fazer meus fechamentos aqui. Galera, esse episódio aqui tem um pouco de vai com medo mesmo, né? Tem um pouco de se reciclar, tem um pouco de disciplina, tem um pouco de construção, de tempo, de momentos. E também está tudo bem, tá? Cuidado com o que você vê nas redes aí. Você que é mãe, está em casa com o filho, se é mãe solo ou não. Se você está achando que está muito difícil, está muito complicado e que fulano ou fulano está tocando uma vida muito legalzinha na internet, cuidado com o que você vê na internet. A vida é muito mais sangue, suor e lágrimas. Dá para fazer tudo isso. Algumas coisas podem cair. Use sua rede de apoio. Delegue melhor. Ela deixou bem claro aqui como ela faz tudo isso caber dentro de 24 horas. E está tudo bem. Se alguma coisa der errado, está tudo bem também. Você vai conseguir superar, se reciclar, se recolocar e tudo mais, tá bom? Acho que aqui tem várias mensagens dessas, além do otimismo e da construção aí que você pode fazer talvez de um soco na boca que a gente usou aqui do box, né? Você começar algo de novo. Perfeito? Agora, naquela câmera ali, eu queria que você deixasse uma mensagem para a Luciana do futuro, tá? Mas também usando o Benja e o Valentim para um dia que eles forem consumir podcast eles verem que a mamãe deixou isso aqui registrado para eles. Meu Deus. É, essa é a hora que ninguém estava preparado. Olha, eu vou falar para a Luciana do futuro continuar otimista. E entender que cada buraquinho ao longo do caminho construiu quem ela é, né? Então, sei lá, não tentar se camuflar ou se blindar porque não tem jeito de não passar pelo que você vai passar. Então, assim, só vai, continua. E acho que o Hugo falou tudo, rede de apoio, né? A gente se permitir não dar conta de tudo sozinho, né? Então, peça ajuda, peça socorro, vai em frente. E conte com quem está do teu lado. Ben e Tim, vocês devem ter entendido aí que a mamãe trabalhou muito, a mamãe trabalha muito, mas é para que a gente possa ter uma vida boa, para que a gente possa viajar, para que a gente possa brincar. E vai continuar assim, tá? Então, não fiquem bravos, não. E as férias foram maravilhosas, ponto JPG, um álbum de todo mundo. O vlog daqui a pouco começa e confiram. Quem quiser acompanhar a viagem, eu vou começar a postar a partir de amanhã. Muito bem, Luciana Pimenta Underline. Olha, obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. Espero que você tenha gostado desse papo assim como eu gostei. Manda esse episódio para alguém que está precisando, leva essa inspiração, faça negócio, procure essa mulher aqui para fazer coisas que vão mudar de fato esse país. É difícil pela mão dos políticos, a gente vai conseguir pela mão dos empreendedores e das empreendedoras. Vamos ajudar a movimentar esse país, a gente tem muita ideia na cachola, a gente tem muita vontade. Tira aquelas coisas da gaveta e põe para funcionar. Ela teve uma ideia aí sobre pressão, e foi pensando um monte de coisa, e dentro de uma necessidade, com as ligações, ela percebeu um mercado dando sopa. Talvez você está agora com um aí, e só precisa botar um pouco de energia. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Pode dar tchau. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.